A número regimental declara aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Solicito aos parlamentares que façam o registro biométrico de presença. Pessoal, estamos fazendo a abertura aqui por uma questão regimental. O deputado João Vítio Xavier, que é o propositor dessa audiência, desse importante debate, está preso no trânsito, mas está chegando. Então, nós vamos suspender até a chegada do deputado João Vítio Xavier para o início dessa importante discussão, dessa importante audiência. Muito obrigado. Boa tarde. Então, e a debater o descomissionamento das barragens de gongo-soco em Barão de Cocás, B3 e B4 em Macacos. Deixo de apreciar matéria em pauta por falta de pressupostos. Passa-se a terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública para debater o descomissionamento das barragens de gongo-soco em Barão de Cocás e B3 e B4 em Macacos. Convido para que componham a mesa e também façam uso da palavra a senhora Alice Libânia Santos Dias, diretora de gestão de resíduos da Fundação Estadual do Meio Ambiente, representando o secretário de Estado Germano Luiz Gomes Vieira. Também o senhor Luiz Gustavo Patuzzi, que é promotor de justiça, coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente das bacias dos rios Jequitinhon e Mucuri. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. O senhor Leonardo Barmede, creio que seja essa a pronúncia, se não for, me perdoe, corrigiremos posteriormente. Tolentino, representando a comunidade Macacos. O senhor Júlio César Dutra Grilo, ex-superintendente do Ibama, representando a Associação Promutuca. A senhora Lília Miranda Costa, representante da comunidade Macacos. A senhora Maria Tereza Viana de Freitas Coruja, a querida Teca, representando o senhor Marcos Vinícius Poliano e o Instituto Guaicui, coordenador do projeto Manoelzão e do Fórum Mineiro do Comitê de Bacias. Esse requerimento, meu caro deputado Guilherme da Cunha, foi apresentado por mim. Agradeço aqui o presidente Rafael Martins pelo atendimento breve e sempre muito prestativo para que nós pudéssemos realizar essa audiência pública. O objetivo é ouvir as comunidades, ouvir as entidades envolvidas na defesa das comunidades e do meio ambiente, Ministério Público, Governo do Estado e avale sobre esse processo, tanto de descomissionamento de gongo-soco, quanto da B3 e B4. Há uma preocupação muito forte da sociedade civil, e daqui a pouco passarei a palavra para que possam se manifestar, mas adianto aqui de minha parte o meu posicionamento de solidariedade com a comunidade ou com as comunidades envolvidas. Eu tenho visitado constantemente as comunidades afetadas por barragens no Estado de Minas Gerais. Nós vivemos hoje uma situação de terrorismo social e urbano. O que a Vale faz com as nossas comunidades, com a nossa sociedade hoje, é um processo de terrorismo. Não tem pai que dorme tranquilo, não tem mãe que dorme tranquila. Se passa um carro na porta da sua casa e bate buzina, você já acorda assustado, com medo de ser uma sirene de barragem, com medo de ser mais uma tragédia das muitas anunciadas. E o que a gente se assusta, e aquilo que nos preocupa no momento, e é motivo dessa audiência pública, é perceber que, mais uma vez, nós podemos estar sendo conduzidos para um processo em que a Vale, ao invés de resolver um problema da sociedade, ela se preocupa muito mais com os caminhos para que ela resolva os seus problemas, empresariais, administrativos, financeiros. E essa é uma preocupação grande que temos. Todos os processos que estão sendo feitos para cobrar da empresa, que tem uma postura de respeito com a comunidade, daquilo que a gente está vendo, muito pouco tem sido feito. E há uma preocupação muito grande no caso desses descomissionamentos de barragem. Os processos técnicos que estão sendo feitos. E essa é a pergunta que queremos fazer aqui nessa audiência pública. eles são os mais adequados e os melhores para o Estado de Minas Gerais, para o povo de Minas Gerais, para a nossa sociedade, ou eles são apenas, no momento, aquilo que é de interesse da Vale? O que está sendo atendido nesse momento? O que interessa para o nosso povo? O que interessa para a nossa gente? Ou o que interessa para a Vale? Porque, mais uma vez, nos parece que os interesses da empresa estão sendo colocados à frente do interesse da nossa sociedade. Quero dizer, inclusive, da minha preocupação com a determinação que vem de Brasília, da Agência Nacional, tentando estender o prazo para o descomissionamento das barragens. Foi uma luta muito grande da sociedade civil organizada, através do projeto Mar de Lama, da Assembleia Legislativa, onde contamos, inclusive, com o voto de Vossa Excelência, com a sanção imediata do governador do Estado, em tempo muito ágil, para que esse projeto fosse sancionado, para que nós tivemos um prazo respeitoso com a nossa sociedade. E agora vem o governo federal querendo prorrogar. A gente vê o filme se repetir. Acontece um crime ambiental, acontece um crime contra a nossa sociedade, passamos pela tragédia ambiental e social, todos se comovem, todos os olhos se voltam para aquele assunto. Passados dois, três, quatro, seis meses, as famílias continuam chorando seus mortos, mas boa parte da sociedade e do poder público vira as costas para as vítimas constantes desses crimes das mineradoras, e as mineradoras voltam a operar nos bastidores da política com toda a sua força para ter todos os seus interesses atendidos e nós, como sociedade, mais uma vez ficamos em segundo plano. E é isso que já começa a acontecer. Nós, como sociedade, estamos ficando em segundo plano mais uma vez. Aquilo que foi discutido e votado pelo Parlamento Mineiro para defender a sociedade estão tentando dar uma pernada no povo mineiro mais uma vez para atender o interesse das mineradoras. Essa questão do descomissionamento, dava uma entrevista ali fora, ela é muito séria, porque o mal já está feito, que é uma barragem insegura. Eu dizia na entrevista que é como se fosse aquele jogo de... Você é muito mais novo que eu, mas na minha infância tinha aquele jogo, como é que chamava? Da vareta, né? Pega vareta. Quando você tirava uma vareta, desmoronava tudo. E é esse o processo de um descomissionamento de barragem. Você corre o risco num processo de descomissionamento, se for mal feito, se for feito por uma empresa que não tem capacidade técnica, responsabilidade, do próprio processo detonar o desmoronamento de uma barragem. Mas nós, como sociedade, estamos na seguinte situação. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se correr para descomissionar, tem um risco. Se não descomissionar, o risco já é certo. Porque o risco já está aí para todos nós. Parece aqueles filmes de James Bond que o cara está lá com a bomba e que ele tem o fio verde e o fio vermelho para cortar. Se ele cortar o fio errado, explode a bomba nele. Se ele não cortar, com toda certeza, a bomba vai explodir também. Então, é a isso que nós estamos submetidos hoje, como sociedade. E nós não podemos admitir, depois de termos 300 vítimas fatais, famílias dizimadas, cidades destruídas, rios destruídos, toda a economia da Grande BH afetada, do Estado de Minas Gerais, do Rio Doce, depois de tudo que nós passamos, nós não podemos permitir que o jogo continue o mesmo. Passou a dor de algum tempo, aí acaba a hashtag chorando por Brumadinho, força Brumadinho, força Mariana, força Macatos, todo mundo esquece. E o nosso dever aqui, como parlamentar, na Assembleia, é não permitir que isso caia no esquecimento. Nós temos que lembrar todos os dias, porque senão amanhã estaremos chorando por Sabará, por Caeté, por Rio Acima, por Congonhas, por Mariana, por outras cidades onde as tragédias vão se repetir ou onde elas acontecerão pela primeira vez. Nós precisamos ter resiliência nessa luta, nós precisamos ter força nessa luta, porque a luta é muito grande, contra a gente muito persuasiva, tanto do ponto de vista técnico, da qualidade dos seus advogados, dos escritórios que atendem, quanto do ponto de vista financeiro, para, aos poucos, vamos ir comprando setores da sociedade, nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos do Estado. E, quando eu falo comprando, gente, não é só com o modelo que a gente viu de mala de dinheiro, como vimos aí diversas vezes, não, é com o famoso discurso, olha, precisam da gente, é importante para a economia, se nós não voltarmos essa mina, vai quebrar o Estado, nós vamos demitir não sei quantas pessoas, com o processo constante de chantagem que submetem a nossa sociedade. Somos chantageados constantemente pelo setor mineral. E nós não podemos permitir que esse modelo se perpetue no Estado de Minas Gerais. Eu vou atender aqui o pedido da sociedade civil, eu fui apenas o interlocutor da sociedade civil mais uma vez nesse processo, então me foi passada uma lista de ordem para que a sociedade civil se manifeste, então vou começar atendendo esse pedido. Queria convidar também o Rogério Souza Reis, representando o Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela para que possa compor a mesa. Se já tivermos representantes de Barão de Cocais, o Rogério que vai representar Barão de Cocais, então seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu quero atender o pedido da sociedade civil e dar início à ordem de falas, convidando o senhor Leonardo Tolentino, representando a comunidade Macacos, para que ele possa falar pelo tempo de cinco minutos, tem a palavra. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar com tantas pessoas que têm interesse pelo nosso assunto, ouvindo. Eu sou representante no Conselho da Cidade de Macacos e trabalho mais com a questão de mapas e de trânsito e de localização das coisas. Comecei a estudar a questão de macacos em 2000, quando teve o rompimento da Grota Fria, que passa na minha propriedade, eu tenho uma propriedade rural em macacos, então, desde essa época que eu estudo muito a fundo todas as questões de macacos, nessa época foi um grande problema, que, na verdade, não foi totalmente resolvido até hoje. Depois disso, logo na sequência, a gente teve, em 2001, o rompimento da barragem da Rio Verde, que causou um grande problema de trânsito, porque não tinha saída macacos, macacos só tinham uma via, e foi um grande problema. Eu ajudei, nessa época, por causa dos mapas, a resolver soluções de trânsito também, então, estudo o trânsito desde essa época. E eu esperava que, nesse momento, quando a gente via lá de trás, que agora, em 2019, 2020, que fosse uma época da mineração, que eu imaginava que a mineração ia falar, não, espera aí, já dei um monte de problema para esse pessoal daqui, que escolheu uma forma diferente de viver, então, vamos dar uma aliviada agora e ver se a gente melhora um pouco a vida deles. E, em vez disso, está acontecendo exatamente o contrário, nós estamos tendo uma época de maior destruição rápida e pior qualidade de vida que nós já vivemos, isso eu falo assim desde que eu estou lá, eu estou lá desde 2000. Então, é muito sério o que está acontecendo com a gente, a gente esperava que as coisas realmente estivessem numa época de melhorar para macacos, com vários projetos, eu estou no Conselho da Cidade, nós temos projetos para que macacos fiquem melhor e nós estamos vendo uma sequência de coisas acontecendo que a gente não sabe nem onde que isso vai parar. Então, aqui antes me perguntaram como está a situação de macacos, o que está acontecendo e, realmente, o que eu tenho para falar é isso, a gente não sabe para onde que isso vai, a gente não sabe se a mineração está trabalhando realmente para descomissionar as coisas, para entrar num ritmo mais leve para a gente conseguir conviver de uma forma melhor ou se a mineração está se preparando para ampliar e tudo isso que ela está fazendo tem a ver com as ampliações dela. Então, aquele mapa ali mostra um pouco a situação de macacos. Se você pudesse ir para um outro na frente, o segundo depois desse, esse mapa aí mostra as barragens que nós temos no entorno de macacos. Então, nós temos sete barragens que são nomeadas, porque eles juntaram duas, B3 e B4, elas são nomeadas como seis. E nós temos hoje, já pela lei do PAIBM, Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração, que todos esses planos, eles já têm que estar ativos. Então, estou falando da questão da segurança e como nós estamos passando, porque a lei do Plano de Emergência de Barragens foi feita em maio de 2017, com dois anos de prazo para que todos os PAIBM estejam ativos. Então, nós estamos em uma situação que deve ser, eu não conheço todos os locais que estão atingidos por mineração, que deve ser um pouco diferente de todos, porque nós temos sete barragens ao mesmo tempo, embora todas não estejam em nível 3 ou nível 2, lembrando que, pelo que eu sei, Brumadinho e Mariana estavam em nível 0 quando aconteceu o problema, então, não diz nada para mim a questão de estar em nível 3 ou não estar. Então, nós temos sete barragens ao mesmo tempo atingindo o nosso distrito, a nossa comunidade. E a Vale, eu diria que ela fique exatamente em uma posição, fazendo um trocadilho, em cima do muro. Na hora que ela quer usar de uma forma a informação, ela usa para um lado, na hora que ela quer mudar, ela usa para o outro. Então, o que acontece? No plano de ação de emergência de barragens, já foi falado pela Vale, eu tenho isso até gravado, que ela usou para fazer as rotas de fugas e os pontos de encontro, ela considerou todas as barragens, porque ela tem que considerar já que todas as barragens estão ali impactando as pessoas, ela não poderia pôr pontos de encontro e rota de fuga em cima de uma barragem, em cima da mancha de uma barragem. Ao mesmo tempo, na hora que ela vai fazer o plano de evacuação, que é por onde nós vamos acessar macacos e por onde o socorro chega e por onde acontece a vida depois de um problema com barragem, aí ela fala que não, que só vale B3 e B4. Inclusive, pede judicialmente isso e acabou de ter até uma decisão judicial de segunda instância, num agravo, onde o juiz negou a questão de considerar que são todas as barragens. Isso vai ser recorrido, tem um monte de coisa ainda para acontecer, mas eu diria que é essa a posição da Vale, em cima do muro. Se ela quer usar a lei de uma forma, ela usa para um lado, se você quer usar para o outro, usa para o outro. E nós, há muito tempo, que estamos fazendo projetos para macacos. No Conselho da Cidade mesmo, foi aprovado agora, há 15 dias, o plano de mobilidade, que está sendo pensado e feito desde 2007, quando o plano diretor foi feito. Nós temos o plano diretor e, essa semana passada, nós acordamos com uma novidade, que é a Vale convidando os comerciantes e apenas alguns para uma reunião de um projeto de reurbanização que ela fez para macacos. Ou seja, ela fez um projeto que não consultou ninguém para reurbanizar macacos. Eu tentei ir, eu tenho propriedade rural, eu sou produtor rural, então eu pedi para me inscrever, porque era para os comerciantes, eles não deixaram eu ir quando eu vi que várias pessoas que não eram comerciantes compareceram à reunião. Então, ela é seletiva em relação a quem ela quer ouvir, quem ela não quer. Quem ela não quer ouvir, ela inventa um monte de coisa. Por exemplo, a invenção maior sobre mim é que eu estou fazendo um loteamento e que toda a batalha que eu tenho em cima do trânsito, que é desde 2001, quando roubei o trânsito, é por causa de um loteamento que eu estou fazendo, sendo que são feitos dezenas de loteamentos irregulares em macacos, com ocupação irregular, eu tenho a minha propriedade há 20 anos e eu não fiz loteamento nenhum nem vendi um palmo de terra. Então, ela te desqualifica de várias formas, seleciona as pessoas a quem ela vai ouvir e a quem ela vai favorecer para aumentar o conflito entre as pessoas da comunidade e é essa a realidade que nós estamos vivendo. Eu estou trabalhando com os mapas, tem esse mapa aí que é de todas as barragens, como que elas impactam. Aquilo azul, lá embaixo, acima, é onde vai ser construído um dos muros, são dois muros, e, como vocês podem ver, macacos vão ficar presos entre os muros e as barragens, porque, se fosse fazer um muro, uma proteção, ela tinha que ter sido feita para proteger macacos, mas não, ela só está pensando na questão da água de Belo Horizonte, que é o que atrapalha mais as expansões delas, então, nós acreditamos que tudo que está sendo feito está sendo feito para as ampliações dela e, ora, nenhuma, pensando em nós e no nosso conforto e como que nós vivemos debaixo dessas barragens. Se você puder passar uma antes dessa, que eu não sei aqui como que passa. Essa imagem aqui é uma imagem que foi feita mostrando as barragens e os territórios, por que estradas que elas são evacuadas. é mais um estudo sobre essa questão, cada território por onde sai, esse é o das barragens, esse é mostrando uma possibilidade de ampliação que a PDE Oeste vai ter, porque essa mina à esquerda é a de Capão Xavier e ela joga o detrito dela do outro lado da BR em cima de uma pilha que fica exatamente onde está B3, B4, que é a barragem em questão. Então, nós estamos procurando também entender como que isso funciona, esse mapa foi feito para isso. Isso aí é as antigas barragens B1, B2, B3, B4, antes delas serem chamadas B3, B4 juntas. Então, estou só mostrando para vocês, estou trabalhando com esse tipo de coisa. Isso é um mapa que a prefeitura fez, que eu já distribuí o máximo possível, mostrando quais acessos são impactados por quais barragens. Ele faz um quadradinho em cima de cada estrada que é impactada e a gente vê que todas as estradas são impactadas. A única que sobra é uma que foi aberta recentemente, que a gente está usando ela, que é a Campo do Costa, mas aí mostra todas as barragens sendo impactadas. E mais uma questão, é interessante você ver como as coisas funcionam. Eu vi o tempo todo que a juíza tinha pedido esse mapa e, em vez de apresentar só esse mapa, foi apresentado um outro também, que é só de B3 e B4. E eu não entendia por que eles se deram ao trabalho de fazer isso. Até que eu vi, na audiência que nós fomos em Nova Lima, o juiz pedindo que apresentasse todas as manchas de todas as barragens e a Vale insistiu, não, só pode ser B3 e B4. Na hora que eu fui estudar o mapa de B3 e B4, ver por que a Vale queria ver, eu vi que o mapa que foi feito só de B3 e B4 e que estava sendo usado para o IBM, ele exclui a ponte que vai do Capela para Nova Lima, ela está fora do mapa lá à direita, lá em cima, ele exclui a mancha de risco que passa do centro de macacos para o Capela, ele não mostra a estrada Campo do Costa, então, o mapa parece que ele foi feito sobre encomenda para ser mostrada a realidade de uma forma para o juiz, que é claro que não conhece a nossa realidade de uma forma clara e é uma dificuldade para conhecer. Então, isso é um pouco do que eu estou mostrando para vocês, do que nós estamos vivendo lá, do que nós temos que trabalhar, isso é o convite para a apresentação do plano de reurbanização, isso é eu pedindo para que eu fosse sendo negado, eu tenho isso gravado, como que é que foi e é essa a realidade que eu tenho para mostrar para vocês do que nós estamos vivendo em macacos. É uma incerteza, eu imagino que nós tenhamos muitos direitos à reparação em relação ao que nós estamos vivendo e a realidade é essa para mim. Obrigado por me ouvir. Eu que agradeço a participação e vou fazer, inclusive, um ajuste aqui, atendendo, primeiro, uma questão de justiça, pelo tempo que lhe foi concedido, também um outro pedido dos participantes, estendendo para que todos possam falar pelo tempo de pelo menos dez minutos. Queria registrar aqui e lamentar profundamente o ofício que me é passado em mãos pela assessoria da Casa, da Vale SA, endereçada à Secretaria-Geral dessa Casa, cumprimentando cordialmente, em nome da Vale SA, gostaria de agradecer pelo convite para a participação de audiência pública na Comissão de Minas e Energia dessa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, agendada com a finalidade de debater o descomissionamento das barragens de Gongosoco em Barão de Cocais e B3, B4 em Macacos. A Vale respeitosamente informa que os seus funcionários escalados para essa audiência tinham compromissos inadiáveis no exterior e que, por isso, não podem estar presentes. Sendo assim, lamentamos comunicar a impossibilidade de aceitação deste honroso convite pelos profissionais. Eu acho que esse ofício mostra muito como a Vale tem trata Minas Gerais, o povo de Minas Gerais, as autoridades de Minas Gerais. Nós temos aqui o governo do Estado representado, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o principal. Nós temos aqui o povo do Estado de Minas Gerais que vem sendo desrespeitado pela Vale. Eu e o deputado Guilherme conversávamos aqui ao pé do ouvido e fazíamos a seguinte elucubração. É mais seguro o paredão que tentam fazer, mais perto ou mais longe. Eu não sei porque eu não sou engenheiro. Ele não sabe porque ele não é engenheiro. A gente não pode falar se está certo, pelo menos nós dois aqui, pelas nossas formações. Se está certo ou está errado. O que a gente queria aqui é ouvir da Vale isso. Por que das opções técnicas que a Vale está fazendo? Por que das escolhas? E o fato da Vale não vir nos levando à suspeita daquilo que foi o motivo de pedir à audiência pública, de que a Vale não tem como nos explicar e explicar para a sociedade o que ela está fazendo. E aí eu peço de maneira muito enfática que o governo do Estado de Minas Gerais, que aqui se faz presente, agradeço o secretário e a sua representação, o Ministério Público aqui presente, que junto com a Assembleia possamos tomar as medidas cabíveis, não para que a Vale seja convidada a explicar ou tenha a possibilidade de explicar, mas para que ela tenha a obrigação de explicar para a nossa comunidade. A obrigação de explicar. Porque as pessoas estão debaixo das barragens da Vale. E eu não quero que aconteça com mais mineiros e mineiras o que já aconteceu em Mariana, o que já aconteceu em Itabirito, o que já aconteceu em Brumadinho e o que acontece constantemente, o que acontece desde os anos 50 lá em Santa Maria de Itabira e Itabira, onde já tivemos há mais de meio século rupturas de barragens no Estado de Minas Gerais. Esquecidas na história, hein? Esquecidas na história. Então, macacos, onde já tivemos também, muito bem lembrado. Então, o que nós queremos é que a Vale explique. E ela foi convidada hoje a se explicar. Se ela não se explica convidada, nós entraremos com um pedido judicial para que a Vale judicialmente tenha que se explicar e explicar a comunidade de Barão de Cocás, a comunidade de Nova Lima, a comunidade mineira como um todo, porque isso é um impacto para todos nós em qualquer lugar que nós estejamos morando. Eu quero dizer que a ausência da Vale só nos traz uma certeza. Nós todos, e aí eu me coloco em último lugar, porque eu aqui nada mais fui do que um representante da sociedade. Então, deixe-me colocar o termo da maneira correta. A sociedade civil organizada estava certa quando pediu essa audiência pública, porque a sociedade não vinha tendo essa explicação, porque a Vale não estava dando essa explicação. e agora ficou nítido para todo o Estado de Minas Gerais, para o Governo do Estado, para o Ministério Público, que a Vale não quer explicar suas opções para o povo de Minas Gerais. Não é mais apenas a conversa de pé de ouvido na beira das ruas de macacos ou no entorno das barragens de Barão de Cocás. É público para o Estado inteiro. A Vale não presta contas, mesmo depois de assassinar 300 mineiros, a Vale não presta contas ao povo de Minas Gerais. A Vale, a senhora, como é que a senhora chama? Dona Manoelita disse aqui e usou um termo correto. A Vale é predadora. O que a Vale faz é um... Nós vamos abrir mais à frente o espaço, mas o que a Vale faz é um processo predatório. Eu passo a palavra à senhora Lília Miranda Costa, também de macacos, para que possa fazer a sua manifestação pelo limite de 10 minutos. Alô? Boa tarde. Boa tarde à mesa. Gratidão pela presença de todos. Eu queria até pedir uma salva de palmas das autoridades para a comunidade, porque nós estamos em horário de trabalho. nós estamos em horário de trabalho, nós nos esforçamos e vimos nos esforçando há muito tempo, com intensas reuniões, com muita labuta. Eu vou tentar manter o foco aqui. Eu vou começar com uma fala do Goethe, que diz que, quando uma criatura desperta para um grande sonho e deposita sobre ele toda a força da sua alma, o mundo inteiro conspira a seu favor. E eu acho que eu não estou aqui por acaso, porque a dor que eu trago no meu coração, que me fez estudar e mergulhar nesses processos, inspirada a Garra da Teca em lutar pela preservação da Serra do Gandarela, em lutar pela preservação da Serra da Piedade, por Barão de Cocais, por André do Mato Dentro, pela preservação das águas e, agora, também ampliado a macacos, me motivaram a estar aqui e me inspiraram a estudar e mergulhar um pouco nesse universo que não faz parte do meu trabalho, mas que a dor de ver, a destruição, eu nem coloquei nas apresentações, a apresentação, a foto das obras, porque nós já estamos exaustos de tanta dor, de tanta devastação, todos os dias. Então, isso já está ficando comum para nós e isso é um problema muito sério. E aí o meu toque, a minha chamada é para que a gente não sucumba, que a gente se una e a gente não se dê por vencido, porque a batalha é grande, mas a vitória é certa se a gente se dá as mãos e caminhar junto. E a gente está aqui junto nessa audiência pública para exigir das autoridades essa presença e essa força para que a lei seja cumprida e para que as coisas sejam claras e transparentes. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma volta e trazer um pouquinho sobre o rompimento de Rio Verde em 2001. Na época, foi-se montado um GT, um grupo de trabalho, que envolveram FEAM, IGAM, DNPM, COPASA, CREA, ONGs, Comitê de Bases Hidrográficas, CEMIG, e eu não coloquei aqui Ministério Público também. Então, há quase 19 anos atrás, esse grupo coletivamente foi reunido para verificar as condições de segurança de todas as barragens de macacos, depois que Rio Verde rompeu. E, em dois meses de trabalho, esse grupo gerou esse relatório, que é público, eu tenho a cópia, quem quiser acesso, eu posso mandar, que trouxe informações sobre todas elas. Naquela época, B3 e B4 tinha um problema. Eu vou mostrar aqui na frente, mas, antes dela aparecer, apareceu a foto de 2008. E aí eu queria colocar uma questão aqui. A gente está falando de lama que ameaça a comunidade. Eu não sei quem já foi lá perto, a gente não consegue enxergar a lama. Essa foto é de 2018 e tem caminhão, eu fiz um zoom dela, em cima da barragem, provavelmente caminhão da Vale. Como é que uma barragem que está cheia de lama, que provoca esse pânico todo numa comunidade, em 2018 tem um caminhão andando em cima dela? Eu fiz essa pausa porque essa foto é de 2018, mas eu vou voltar. Perdão, viu, gente? Eu fiz de madrugada essa apresentação. Então, aqui, vocês vão ver muito... Pode passar, por favor. Quem está passando? Aí, pode subir. Vocês não vão conseguir enxergar porque está separado, mas no jornalzinho tem aí escrito. As análises mostraram que a inclinação do talude da barragem B3 não é compatível à resistência dos materiais de construção e com a rede de percolação de água pelo maciço. Os coeficientes de segurança obtidos nas análises com a barragem nas condições atuais estão próximos de um, indicando que a estabilidade dessa estrutura apresenta risco substancial. Foram simuladas uma análise de estabilidade, o efeito de sistemas de estabilização que pudessem ser implantados em regime de urgência antes da próxima estação de chuvas. Isso foi em 2001, foi o laudo do relatório, imediatamente depois desse laudo eles fizeram uma comissão que foram acompanhadas, eu tive acesso a atas e essas ações elas foram executadas. Então, pessoal, pode passar? Uma outra informação que a gente pesquisou é com relação aos volumes de B3 e B4. Não, não é no meu, não. Volta aí, por favor. Pode voltar. Estão antecipando a minha apresentação. Aí, é com relação aos volumes de B3 e B4. Vocês vão observar aí que, com relação aos volumes, praticamente não teve alteração de 2012 até 2018, não teve nenhuma alteração. Por quê? Porque essa barragem está inativa. Então, a gente tem uma barragem inativa que, em 2018, tinha caminhão andando em cima dela e que estava sem entrar, rejeito nenhum que, de repente, passa a ter risco. Que história é essa? A gente enxerga as coisas e, não é? Eu vi as montanhas caindo e falo que está errado. E o que está errado a gente tem que procurar, tem que denunciar e tem que atuar. Pode subir. não tem como não lembrar e não falar com muita dor das perdas e da irresponsabilidade das empresas, dos órgãos públicos, com relação aos crimes que aconteceram em Mariana, em Brumadinho, em Macacos, com a Rio Verde, em Itabirito. Não tem como não lembrar as pessoas que morreram, os rios que foram tirados de nós. A fauna, a flora é impagável. Não existe retorno financeiro nenhum que substitua pessoas e rios. E não foi acidente. Pessoas sabiam disso antes. Pode passar, por favor. Lembrando mais um pouquinho da linha do tempo, em 30 de umbro, o Marginho rompeu e aí começou o pânico da lama invisível. E aqui eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, porque isso aqui é muito importante. Nessa época, eles encontraram, a Polícia Federal, buscando os documentos, encontraram documentos que a própria Vale, em outubro do ano passado, apontava dez barragens com alto risco de rompimento. Essas dez barragens estão aí, duas romperam, e aí foi instituída uma força-tarefa pelo Ministério Público para avaliar e para tentar solucionar e direcionar a questão. Junto dela, a Defensoria Pública e a Defesa Civil em conjunto. Nessa época, nessa gestão, o Ministério Público foi separado em dois eixos. A gente tem o eixo social e o eixo ambiental. E, na época do rompimento de Brumadinho e das Top Team, a gente chama de Top Team Risk, essas barragens que estão com maior risco de rompimento, eles abriram uma ACP, ACP é a Ação Civil Pública. Estou aprendendo isso tudo agora. E B3 e B4, Sul Superior e Vargem Grande não estavam nessa lista. se vocês entrarem no documento que consta na própria ACP, vocês vão ver um gráfico que tem uma linha falando do risco. B3 e B4 estão em cima da linha para baixo. E aqui eu vou só citar... Essa apresentação está fora da ordem. Perdão. Pode passar. Pode passar essa também. E aí eu queria trazer no requerimento dessa ACP, dessa Ação Civil Pública, o que o Ministério Público solicitou. E ele foi concedido liminar. Auditoria Técnica Independente em 24 horas. Acompanhamento da barragem pela auditoria por 12 meses. Execução imediata de medidas necessárias para garantir a estabilidade e segurança. A Auditoria Técnica Independente deveria fiscalizar essas medidas de reforço e reparo. O Plano de Ação de Emergência e o PAI-BM. Se a gente lê em todos os lugares que tiveram ações civis públicas solicitadas em função das barragens, a gente vai ver que esses itens estão no topo da lista. E, se a empresa não cumprisse os prazos... Eu opus isso aqui porque é curioso. A multa diária é de um milhão por dia. É multa diária por dia. Então, vamos lá. E a gente sabe que muitas coisas não são cumpridas. a minha dúvida é será que eles pagam essa multa? A gente já sabe que não. Então, vamos lá. Agora aqui, eu trouxe uma linha do tempo que mostra o seguinte. Só para dizer que estamos esgotando os dez minutos. Eu vou acelerar. Tá. Ok. só lembrando aqui. Então, no dia 16, a gente teve o acionamento da sirene. O que gerou o acionamento da sirene? Pode passar. Foi um laudo. Esse laudo que foi encaminhado. Ele foi assinado pelo senhor Silmar Magalhães por procuração. Isso significa que essa assinatura não é dele. Esse laudo foi aceito pelo Ministério Público, pela Defesa Civil. Ele não foi questionado. e com aquele laudo de explicação. Eu queria ler ali em cima. Inicialmente, vimos que a barragem vem sendo monitorada diariamente por ser uma barragem amontante. Os níveis de instrumentação encontram-se dentro do padrão histórico e nenhuma anomalia relevante foi detectada na estrutura. Se a gente ler o laudo com critério, a gente vê que a própria Vale coloca em dúvida se esse risco existe mesmo ou não. Então, vamos passar. Pode passar. Aí a gente tem uma ACP que é totalmente voltada para macacos. A gente teve duas divisões, uma ACP do social, uma ACP da segurança. E nessa ACP, ele menciona, é mencionado os top team, mas não faz a menção do pedido da auditoria técnica, da avaliação das barragens. A prevenção seria reduzir o risco para o nível 2. E, para isso, é muito importante a assessoria técnica independente. Cadê a assessoria? Nós temos seis meses que a gente está aguardando. Por que essa assessoria não foi contratada até hoje? Pode passar. Pode passar. Exatamente. Nós vamos chegar lá. E aí eu queria trazer, eu não vou ler, não, mas isso aqui eu tenho acesso também, quem quiser eu acesso. é um documento que foi encaminhado para o Ministério Público no dia 27 de 3 de 2017, logo após o acionamento da segunda sirene, com todas as demandas de segurança, as demandas de acesso, as demandas de segurança com relação ao PAI-BM. Foi construído em várias mãos, por várias comunidades, por vários órgãos representativos da comunidade. E ele foi protocolado e nós não tivemos nenhum retorno com relação a esse documento. principalmente as principais demandas que não foram contempladas na principal ACP. Pode passar. Pode passar essas três lâminas. Quem quiser acesso, eu tenho. Pode passar. Aqui fala de tudo que foi pedido e que vem sendo discutido ao longo de inúmeras reuniões. Pode passar. Porque a comunidade está até cansada. Pode passar. Qual é a lógica do sistema de hoje? A gente tem a força-tarefa do Ministério Público, o eixo social e ambiental. Em Macacos, nós só tivemos reuniões com o eixo social. E essas reuniões, elas tinham um foco específico de tratar com a demanda social. E não tinha pauta para o ambiental. E aí entrou o projeto de reurbanização, o TAC da Fauna, que inclusive está sendo assinado ou está sendo discutido hoje, no mesmo horário dessa audiência pública. Não sei que sentido faz isso. E a última reunião que nós tivemos com o Caoma, com o setor ambiental, foi no dia 17 de junho. eu estive, o Raul comentou comigo, eu estive depois, protocolei um outro documento solicitando estudos sobre as obras, autorização, lógica, questionando a questão das obras, questionando a questão do laudo da Auditoria Técnica Independente. Então, foram protocolados documentos no PA da Vale. e... Lilian, pediria para encaminhar para o encerramento para que a gente possa ouvir também os outros convidados. Ok. Eu vou só colocar aqui na minha fala os encaminhamentos que eu sugiro que aconteçam, que eu acredito que é a inquietação da maioria das pessoas. O primeiro deles é onde está a Auditoria Técnica Independente. E, o segundo, porque a sociedade foi alijada do processo ambiental, que é o total causador de todos os problemas que nós temos. Se nós não tivéssemos a barragem em nível 3, nossas vidas estariam praticamente normais. E eu conversei com N pessoas, não é questão de escolha, eu prefiro estar em nível 3. É questão de verdade, de lealdade. Está mesmo ou não em risco? Essa é a primeira pergunta que precisa ser respondida. Nós temos seis meses de espera e não tivemos nenhuma resposta relacionada à pergunta mais óbvia. E aí, vocês me perdoem, há 19 anos atrás, um grupo de pessoas conseguiu, em dois meses, sem tecnologia, sem acesso, sem dinheiro, fazer o resultado de um trabalho que trouxe recomendações e trouxe ações efetivas. Nós estamos há 20 anos depois e nada foi feito. Está sendo construído um muro embaixo que objetivamente traduz os interesses da Vale. A gente já encontrou, inclusive, porque o Mauro Lobo, em uma reunião do Sumi-Cobité... Eu tenho que encerrar, perdão, gente, olha, mas é absurda a situação e eu acredito que a mesa, o Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente precisam dar respostas, nos dar respostas e precisam verificar essas questões imediatamente. Muito obrigada. Obrigado pela participação. Eu passo a palavra ao senhor Rogério Souza Reis, representante do movimento pela preservação da Serra do Gandarela e também a comunidade Barão de Cocás. Tenho a palavra também pelo tempo de 10 minutos. Eu queria pedir a todos, eu sei que todo mundo tem colaboração muito importante a trazer, mas é importante que todos possam se manifestar, que todos possam ter a oportunidade da fala também. Então, eu vou buscar ser rigoroso nessa questão do tempo para que todas as pessoas possam se manifestar, porque todas, certamente, são opiniões também muito relevantes e muito importantes. Pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu não vou falar nada técnico aqui, eu vou falar o que eu estou passando em Barão de Cocás. Você já esteve lá, não é, deputado? Algumas vezes. O promotor também já esteve lá em Barão de Cocás. Essa é a situação que nós estamos passando lá. No dia 8 de fevereiro, tocou a sirene lá em Barão de Cocás. A barragem de Brumadinho rompeu no dia 25 de janeiro. E em Barão de Cocás, eles tocaram a sirene lá no dia 8 de fevereiro. O que é que acontece? Não tem ninguém que atestou e nem empresa nenhuma que atestou que essa barragem de Barão de Cocás estava em risco. E hoje, depois de seis meses, a Vale ocupou os espaços, chutou quatro comunidades em Barão de Cocás, bateu na cara das pessoas em Barão de Cocás. E aí? Eles estão fazendo o que querem dentro de Barão de Cocás. Quem manda em Barão de Cocás hoje não é prefeito, não é vereador, não é nós, não. É Vale. Então, o que é que acontece? Você me permite uma correção? Quem manda em Minas Gerais hoje, a Vale. Não é em Barão, não é em Macacos, não é em... É em Minas Gerais. É um poder paralelo no nosso estado. E eu vou te falar, nós estamos sendo saqueados em Minas Gerais. Em Barão de Cocás nós estamos sendo saqueados, chutados e batendo na nossa cara dentro de Barão de Cocás. O que é que eles fizeram lá? Depois de tocar a sirene, não houve rompimento. É muito diferente de Brumadinho e Mariana, gente. O que é que nós estamos passando lá em Barão de Cocás? Quem vai em Barão de Cocás são aproximadamente seis mil ribeirinhos. Eu sou um deles. Eles pregaram o terror lá em Barão de Cocás. Falam que a lama chegaria a sete metros de altura. Tem gente doente em Barão de Cocás por causa da Vale. Então, nós estamos sendo saqueados, nosso país nós estamos sendo vendidos e se nós não unir vai acontecer coisa muito pior. Porque eles já estão acabando com o nosso rio. O rio São João. Eu fui numa reunião, a Vale diz que não está protegendo o rio. Fazendo uma obra gigantesca que não está protegendo o rio. se não está protegendo a comunidade, não está protegendo o rio, o que a Vale está fazendo em Barão de Cocás? Eu não estou falando aqui tecnicamente. A minha função não é essa. Eu sou um cidadão comum, igual vocês. Só que eu peço para vocês, gente, vamos unir. Porque, senão, a Vale vai passar desde o dia 8 de fevereiro que minha vida não é normal. Eu estou em reuniões, eu estou dentro da cidade ajudando as pessoas. E lá em Barão não está tendo mobilização. O que nós temos que fazer? Temos que mobilizar Macaco, Mariana, Brumadinho e ir para cima dessa empresa. E nós temos que confiar na justiça, porque é o único caminho que nós temos. O que nós vamos fazer? E lá, na Vale, depredar, eu vou preso. Minha vontade já foi de fazer isso. As comunidades de socorro, piteira, tabuleira e gongo estão morando em Barão, eles estão doentes e eles não sabem mais o que vão fazer. Eles não sabem o que fazer. Porque eles estão na mão dessa empresa. É fácil arrancar minério, chutar as pessoas e arrancar o que é nosso, a água, o minério e nós, o que nós vamos fazer? Nada. As pessoas estão ficando doentes por causa dessa Vale assassina, porque ela mata, destrói, está destruindo família. O socorro tem 300 anos de história. Dia 18, agora, de fevereiro, seria o dia da festa da padroeira lá no socorro. Não vai acontecer. Sabe o que eles querem? a Vale está pagando, só que as pessoas não enxergam isso. Está pagando lá, diz que vai fazer um espaço lá para fazer essa festa. A Igreja do Socorro, as casas estão tudo caindo e as pessoas não sabem o que fazer. Eu peço à justiça, ao deputado que faça alguma coisa para que o brasileiro não precise fazer justiça com suas próprias mãos, porque essa Vale está acabando com nós. Nós não podemos ficar assim. Nós estamos doentes. Nós vamos ficar seis meses, um ano, até quando? Esperando essas mineradoras roubar, saquear nós. Nós estamos sendo roubados, chutados. Gente, desculpa aí, mas, infelizmente, é isso que a gente tem que fazer. Vamos confiar na justiça, porque nós não vamos aguentar isso por muito tempo. Ela está querendo dominar os espaços e acabar com a água, com nós, acabar com tudo. Isso não pode. Nós não podemos continuar sendo roubados por essa empresa assassina. Muito obrigado, senhor Rogério Souza Reis. Rogério, você falou algumas vezes que você não veio aqui falar tecnicamente, mas você falou com o que há de mais importante, que é a experiência de quem está passando por isso, com quem é vítima e que sente no coração o que está acontecendo com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Eu conheço a região ali do socorro, já estivemos lá algumas vezes, eu sou de Caetec ali do lado, então ali é caminho da roça, como a gente gosta de dizer. E no dia que aconteceu o que aconteceu em Barão, um amigo de vida me ligou e falou o seguinte, João Vitor, eu trabalho a semana inteira em Belo Horizonte e Contagem, eu ia para o socorro para ter o meu descanso final de semana, quem descansa agora com medo de uma barragem que está em cima da cabeça da pessoa e desabar a qualquer momento. Então, é o que a gente está vendo aqui hoje e esse é o resumo do sentimento, deputado Osvaldo, do povo mineiro. Eu daqui a pouco passarei a presidência para o deputado Osvaldo e quero destacar aqui a gratidão que eu tenho a ele, porque ele tinha tomado posse na Assembleia, ele está no seu primeiro mandato, foi vereador, tem um trabalho belíssimo pela causa animal em Belo Horizonte, é daquele tipo que sai na rua sábado, três horas da manhã para salvar cachorro que foi atropelado. Tem uma bela história de defesa da causa animal. E na primeira semana dele de mandato, aqui, ele me procurou e disse o seguinte, olha, João, no ano passado eu vi que o projeto apresentado pela sociedade civil, pelo Ministério Público, pelo IBAMA, o Mar de Lama, foi rejeitado. Se vocês representarem esse projeto, você conte com o meu voto, com o meu apoio. E com dias de mandato, foi uma figura muito importante na articulação interna na Casa e no apoio para que nós pudéssemos aglutinar forças naquele momento para aprovar aquele projeto. Então, a minha gratidão, deputado Osvaldo, que faço questão, daqui a pouco, presida a audiência pública também por algum tempo e comande esses trabalhos aqui. Eu passo a palavra, só antes disso, eu quero fazer um registro que recebi aqui também e compartilho da minha preocupação com o Ministério Público, com o Governo do Estado, com todas as autoridades ambientais aqui presentes, temos ambientalistas muito relevantes do Estado. Eu quero passar aqui a preocupação do documento que recebi da Câmara Municipal de Itatiaio Sul, que é outra cidade que vem sofrendo com a questão das barragens. Em Itatiaio Sul também temos famílias que foram tiradas de suas casas. Em Itatiaio Sul também temos famílias que têm sofrido com as buzinas das barragens sendo tocadas pela madrugada. Então, eu trago aqui uma preocupação que me foi trazida pelo vereador Romer Soares de duas questões importantes em Itatiaio Sul. Número um, o mesmo que estamos enfrentando aqui nessa audiência pública, a falta de diálogo das mineradoras com os atingidos por barragens, a falta de audição das mineradoras que faz o que quer com muitos atendidos, o cara está na casa dele hoje, é retirado amanhã, não sabe se volta depois de amanhã. Então, esse é o primeiro ponto, a preocupação do vereador Romer e da comunidade de Itatiaio Sul com os atingidos, esse número não para de crescer na cidade, cada vez mais famílias silenciosamente são tiradas das suas casas e esse estado de coisas está sendo praticamente abafado em Itatiaio Sul. Então, aqui, queremos trazer a nossa voz de preocupação com essa questão. E a segunda questão muito preocupante de Itatiaio Sul, uma denúncia que foi trazida de que a Usiminas S.A., outra mineradora do estado de Minas Gerais, ela tem jogado em nascentes do município material do resíduo da mineração. Então, eu recebi vídeos a respeito disso, nascentes sendo contaminadas por resíduos que, segundo a denúncia do vereador Romer, são advindos da Usiminas. Denunciaram, tamparam o cano, todo mundo ficou tranquilo, quando foram olhar, abriram o outro. Então, tamparam aqui na direita, abriram lá na esquerda. Então, faço também, estou apresentando o requerimento à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedindo para que sejam tomadas, e já peço aqui a representante do secretário que está aqui ao meu lado, para que sejam tomadas providências em relação a Itatiaio Sul, a mais um crime ambiental que está sendo cometido, segundo informações do vereador Romer Soares Chagas, dessa vez, pela Usiminas S.A. Eu passo a palavra à senhora Maria Tereza Corujo, para que, pelo tempo de dez minutos, possa fazer a sua explanação. Boa tarde. Eu peço que alguém avise quando faltar um minuto para eu poder parar. Eu antes quero começar dizendo que a Lília, ela realmente foi incansável pesquisando as ações civis públicas, juntou várias pessoas, o Léo tratando os mapas e várias pessoas contribuindo e nós conseguimos construir um dossiê para o motor endereçado ao Ministério Público. Eu quero fazer essa entrega agora oficial ao senhor, nós depois mandamos em PDF para ter uma qualidade melhor. Saibam, e esse documento depois, quem quiser, deixa anotado o seu e-mail que a gente manda. Nesse documento que a gente chama um dossiê voltado à questão em macacos relacionada com a segurança ou com a pseudo-segurança e as obras emergenciais está aqui colocado, então, parte do que a Lílian trouxe é muito pouco de tudo que a gente tem de fundamentação de que é extremamente grave, então, eu estou trazendo uma denúncia pelo que nós estamos vendo acontecer e aconteceu em Barão de Cocais com a Sul Superior, em macacos com a B-13 e B-4, em Itabirito com as Forquilhas e agora lá de novo em Brumadinho com essa barragem abandonada que eu fui pesquisar e não está nada abandonado há 10 anos, aquela nova que as pessoas estão tendo que sair de baixo deputados, eu fui pesquisar e ela não está abandonada, essa barragem ela foi da AVG que é a mineração que está querendo minerar a Serra da Piedade foi da MMX do Eike Batista isso tudo nos últimos oito anos, então o que eu quero dizer para vocês é aquilo que a gente lançou pelo gabinete de crise é existe hoje um terrorismo de barragem as empresas de mineração começaram com a Vale a usar a questão das barragens para expropriar e tirar as pessoas do território alegando e apresentando documentos que não atestam o caso de André do Mato dentro que são as obras lá do lado da outro muro que começou em abril pasmem a Vale entrou na justiça com uma totela antecipada de urgência sem qualquer ART deputados sem qualquer engenheiro assinando dizendo que tinha que fazer aquelas obras onde os trabalhadores estão a 12 minutos do rompimento da lama quando em abril quando ela começou a obra mais longe disse que não podia ser mais perto da barragem para preservar socorro porque não podia por causa dos trabalhadores e em maio na véspera daquela semana que todo mundo ficou em pânico porque foi afirmado que o talude ia romper e que ia romper a barragem isso é de uma crueldade que eu jamais vi eu estive lá e eu vi o que era aquelas pessoas no dia 18 de tarde no plantão a Vale entrou pedindo para poder fazer as obras em André do Mato Dentro ela pediu sigilo e ela disse que se o proprietário não aceitasse que entrasse com as máquinas ia pagar um milhão por dia e a Vale fica regateando as indenizações não paga multas então eu estou fazendo uma denúncia que nós não estamos contando com o Ministério Público nem com as autoridades para tratar isso de uma forma decente que é primeiro se é a Vale que está informando que essas barragens estão em risco e se não há como confiar na Vale como é que se está aceitando isso sem dar prioridade máxima para olhar se é verdade o que está sendo feito e só se está tratando só se está tratando de questões que só está fazendo a Vale nadar de braçada isso está virando uma prática no nosso território e nós já estamos vendo com a EMICOM em Brumadinho é gravíssimo o documento que a Líria mostrou e a gente encontrou como é que a Defesa Civil aceita para começar o caos em macacos um documento dizendo Silmar sabem quem é o Silmar eu fui um dos diretores afastados da Vale junto com o presidente porque estava envolvido como é que se aceita um documento com um nome assinado por procuração sem ter o nome da pessoa que assinou e isso faz com que se acione uma sirene em macacos e o caos que foi naquela noite de sábado e o sofrimento que está em macacos a providência imediata dessas autoridades todas era em ter feito uma força tarefa imediata nem que chamassem ajuda internacional para checar se era verdade aqui é um documento para não causar o que está acontecendo é muita crueldade é gigantesco o que está acontecendo e nós estamos denunciando por isso nós temos nesse dossiê um monte de elementos de prova que o que está por trás de macacos de barão de cocais de André do Mato Dentro de Itabirito é uma lógica cruel de interesse do setor minerário e isso tem que parar em relação a André do Mato Dentro a obra em André do Mato Dentro nós já formalizamos ao Ministério Público Federal a primeira prova de má fé da Vale porque aquele muro que ela começou e abriu gigantesco que vai demorar um ano que raio de obra emergencial para uma barragem que está em risco que as pessoas são expulsas da sua casa e ficam com medo para sempre se permite uma obra emergencial que vai demorar um ano se fosse verdade que a barragem estava em risco como é que essa muro ia servir para quê e vocês acham que a Vale ia gastar milhões para fazer uma obra emergencial de concreto definitiva se a barragem estivesse em risco é tudo tão lógico até uma criança de sete anos percebe que não tem o menor sentido e nós não estamos vendo das nossas autoridades dos ministérios públicos das prefeituras qualquer decência para tratar esse assunto ou nós sociedade nos unimos para tratar disso ou nós estamos no novo ciclo em Minas que é o ciclo voraz da crueldade do terrorismo de barragens para conseguirem fazer o que eles querem no nosso território o meu tempo acabou? tem tem mais três minutos graças a Deus tem mais três minutos é outro é porque nós estamos trazendo aqui no caso de André do Mato Dentro nós descobrimos o que é aquele muro que eles chegaram o Rogério na época contou a Vale chegou para aquelas pessoas que tinham sido tiradas de madrugada sem qualquer aviso e tão fora das suas que disseram não o muro não pode ser perto da sua superior porque os nossos trabalhadores não podem ficar em risco e começaram aquela obra quando a gente foi localizar o documento deputados ministério público tem o documento que é o pedido da autorização do ICMBio para a expansão de baú da mina baú que está num laranja mas é vale quando a gente foi olhar o mapa pasmem o lugar da estrada que eles tinham que atravessar o rio São João para ligar a expansão de baú com a mina de Gongosoco porque é lá que tem a linha ferroviária adivinhem é no lugar praticamente que ela está fazendo a obra do muro e nós já formalizamos isso ao ministério então é a primeira prova de má fé da Vale em que uma obra chamada emergencial é para atender um grande interesse minerário da Vale e a obra em André do Mato Dentro que começou em maio com essa forma violenta feita através da justiça nós temos certeza que é para atender um outro grande projeto minerário da Vale chamado Minapolo porque aí facilitaria também ligar com o Gongosoco porque a gente sabe que no novo projeto da Minapolo teria que ligar com o Gongosoco em relação a macacos está aí a turma toda se empenhando nós estamos começando a ter uma ideia do que está por trás disso tudo mas o que importa é promotor não há como continuar essa lógica da atuação em que não se trata do primordial que é imediatamente ver se é verdade o que a Vale informou sobre essas barragens não se pode continuar fazendo esse sofrimento com pessoas e tirando elas debaixo de barragem por uma média declaração de uma empresa ou de empresas que não se pode confiar e sem qualquer verificação independente isso não pode continuar com essa lerdeza porque se fosse realmente que tivesse em risco iminente significa então que o macaco já teria sido toda soterrada e essa obra ia servir para que então é muito grave a situação nós temos que mesmo caminhar para um caminho criminal penal que seja alguma coisa muito forte porque o que está aí posto não dá para continuar aceitando o sofrimento é gigantesco a crueldade é sem tamanho e nós temos que depois levar isso a um tribunal internacional de certeza com todos os envolvidos todos todos os envolvidos no que está acontecendo em Minas Gerais Itabira terminando está vivendo agora o simulado vocês sabem o que a Vale está querendo? eu também tenho um slide está lá no slide dela de 2017 construindo comunidades mais resilientes o plano de segurança da Vale não é parar com novas mortes e destruição de rios é construir comunidades resilientes é que a gente acostume-se a morar embaixo de barragens a toda hora ficar em sofrimento adoecimento tristeza expulsão dos territórios é isso que a mineração quer temos que dar um basta essa era a oportunidade estamos aqui eu estou representando o Marcos Vinícius Poliano do projeto Manuelzão no sentido da luta pelas águas gratidão a todos estamos juntos obrigado a Teca queria pedir o pessoal do som para aumentar um pouquinho muito obrigado a Teca sempre trazendo sua vivência que é muito importante eu queria lembrar um detalhe importante Teca você a Janine o Júlio que participaram conosco da discussão do Mar de Lama o que eu vejo acontecendo na prática Janine eles começaram a fazer agora por subterfúgios jurídicos o que eles tentaram fazer legalmente nessa casa e que nós não deixamos muita gente não sabe disso alguns mais atentos e alguns que viveram aquele processo vão se lembrar a Vale teve a disfarçatez a disfarçatez que eu não tenho outro termo de mandar uma sugestão de projeto de lei para essa casa com alguns atores também dessa casa que também tiveram a mesma disfarçatez que dava a Vale um poder de estado de desapropriação era dado não só a Vale as mineradoras como um todo elas teriam o direito de dizer o seguinte aonde entendem que na visão delas a risco elas teriam o direito a partir de então de comprar aquela casa ou aquele lote ou aquele terreno ou aquela fazenda então se ela resolvesse que a sua casa estava em risco não precisava do Ministério Público não precisava da Secretaria de Estado era a empresa se no entendimento dela houvesse um entendimento de risco era dado a ela o direito de comprar a sua casa eles não conseguiram isso por via legal nessa casa como tentaram porque nós não permitimos e eles estão fazendo agora por outro caminho que é o caminho do terrorismo de as três horas da manhã tocar sirene na cabeça das pessoas eu estava em Nova Lima lá em Macacos naquela madrugada três horas da manhã em Barão de Cocais três horas da manhã então toca o terror para a pessoa falar pelo amor de Deus me tira daqui é isso que eles estão fazendo eles eles usam do terrorismo para fugentar a nossa gente e o nosso povo mas nós continuaremos aqui de pé firmes atentos enfrentando essa gente eu passo a palavra e a presidência e a condução dos trabalhos para o deputado Oswaldo Lopes que certamente conduzirá com muito mais brilhantismo e com a minha gratidão por tudo que ele já tem feito nesse seu primeiro mandato junto conosco pela sua coragem de viu Oswaldo de estar ao lado do povo de Minas uma causa tão nobre bom boa tarde a todos e a todas substituir aqui João Vitor Xavier é complicado não é gente esse homem fala bem demais tem um conhecimento de causa muito grande é um batalhador é uma pessoa que luta todos os dias por vocês que estão aí sofrendo essas ameaças de possíveis rompimentos de barragem que ainda pode acontecer mas o importante é o seguinte importante que eu vim para cá e meu primeiro mandato eu falei com o João Vitor João Vitor pode contar comigo a Janine também é uma pessoa que luta bastante junto com a gente a Maria Tereza e nós estamos aqui para somar eu acho que dessa vez a Assembleia Legislativa nessa renovação que a casa sofreu juntamente com os deputados remanescentes eu acho que nós vamos ter muito mais força para fazer algo diferente pela população mineira e esse é um assunto muito delicado porque eu acho que tudo que eu disser aqui eu vou estar repetindo o que já foi dito eu estou pegando uma audiência já mais para o final então eu acho que muita coisa já foi dita principalmente pelo João Vitor Xavier que tem total domínio do assunto mas eu vim aqui para substituir porque ele tem um compromisso e nós vamos dar sequência então aos nossos trabalhos e convidar agora para para falar conosco aqui o Júlio César Duta Grilo ex-sobretendente do IBAMA e representante da Associação Promutuca Júlio Grilo também é outra pessoa que desculpa outra pessoa que realmente tem total domínio do assunto sempre conosco aqui nessas discussões Júlio sinta-se à vontade o microfone seu muito obrigado bom eu vou acompanhar mais ou menos um roteiro aqui da minha fala primeiro eu queria agradecer o convite e cumprimentar os participantes da mesa os presentes agradecendo também pela presença como o tempo é curto são dez minutos eu prefiro passar quase superficialmente sobre os diversos pontos para poder me concentrar naquilo que eu acho que é o mais importante então eu vou tentar ser bastante sintético no início da obra no início da obra de macacos quando eles começaram a fazer a estrada que saia daqui desse ponto desse ponto aqui onde está o mouse na hora que eles começaram ali nós corremos até o Ministério Público do Estado por favor aqui por favor oi que aí eu mesmo não consigo me escutar aí nós corremos até o Ministério Público solicitando que o Ministério Público pedisse à justiça uma liminar para parar as obras até que tivéssemos um laudo independente e atualizado e uma discussão sobre o local dos muros buscamos dentro da sociedade civil os melhores engenheiros falando de engenheiros de com mais de 40 anos de experiência em todos os tipos de barragem buscamos esses engenheiros para que eles nos dessem uma assessoria eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar dois anos em Itaipu e trabalhei justamente fazendo um sistema de planejamento programação e controle da obra o que me deu um conhecimento grande sobre técnicas construtivas de barragem mas mesmo assim nós preferimos procurar aqueles engenheiros que são as grandes referências nacionais e até mundiais muito bem é a partir da conversa com eles nós apresentamos para o ministério público a seguinte questão por que colocar a barragem aqui nesse ponto olha ali onde está o cursor se no caso do rompimento de B3 e B4 ela deixaria de 30 a 40% de macacos de baixo de lama por que não fazer a mesma barragem aqui nesse ponto olha a um quilômetro e pouco da barragem principal isso aqui é o óbvio para qualquer pessoa que tenha algum senso de razoabilidade porque se nós fazemos a barragem lá em cima nós vamos perder menos caso haja um rompimento nós vamos perder menos em bens materiais em perdas ali de humanas na parte emocional vamos perder menos em meio ambiente porque os vales ali são encaixados com matas ciliares muito fortes então o mais razoável seria fazer ali em cima muito bem e outra coisa que nós queríamos é o seguinte nós precisávamos de laudos atualizados e feitos por uma assessoria independente sobre qual era a real situação das barragens porque o último laudo que existia era de 2018 e teoricamente nos dizia que a barragem estava estável como nós já sabemos que todas as barragens que hoje estão estáveis estavam estáveis em 2018 nós queremos é um laudo atualizado precisamos de um laudo atualizado nós sabemos que a Vale tem mentido que a Vale tem falseado informações isso hoje faz parte do processo a CPI da Assembleia aqui já documentou isso então nós sabemos que a informação que eles prestam não é verdadeira nós precisamos de um laudo técnico atualizado feito de forma independente para que a gente possa saber se isso realmente significa um risco ou se isso não é mais um golpinho da Vale como disse o pessoal aqui antes para poder se apropriar de terras para poder fazer o que bem entender na região bom nós não conseguimos os laudos atualizados nem a contratação dos consultores externos nesse meio tempo surgiram alguns boatos e novas informações que nós não podemos confirmar todas mas que parecem ter sentido a primeira foi o seguinte o Ministério Público do Trabalho não deixa fazer essas barragens essa barragem aqui próximo por causa do risco de rompimento nesse caso se é assim eles deveriam escutar opiniões técnicas não apenas da Vale repetindo a Vale tem falseado informações tem mentido nos laudos dela ao longo do tempo essa é a história então nós precisaríamos de escutar opiniões técnicas que não fossem deles apenas mas dos nossos consultores que disseram que nós não teríamos problemas ali por que que não teríamos problemas porque seria feito ali um enrocamento num lugar que estava muito bem encaixado não teria necessidade de abrir estradas novas porque nós tínhamos uma rua que chegava até 300 metros daquele ponto e e aquilo seria rápido em três meses agora não provocaria vibrações porque nós não iríamos atingir a rocha sã nós iríamos atingir apenas uma camada de terra não transmitiríamos vibração que pudesse atrapalhar B3 e B4 agora se acha que se alguém vai falar assim não ali poderia criar uma vibração vamos partir para uma discussão técnica ao invés de aceitar qualquer laudo que a Vale enfia igual abaixo a gente não sabe para defender quais interesses isso é bastante razoável nós pedimos e reforçamos eu vou pedir novamente no final da minha fala ao Ministério Público sinto muito que Andressa não estivesse aqui hoje sinto muito realmente mas temos que reforçar esse pedido ao Ministério Público muito bem outra coisa surgiram depois informações sobre uma pilha de estéreo que seria colocada aqui a montante de B3 e B4 sobre esse ponto eu queria dizer uma coisa teve uma apresentação uma fala do Wilfred Brant no Congresso sobre essa questão de barragens que era muito importante que todo mundo tivesse visto foi a melhor palestra técnica sobre os problemas de barragem que nós tivemos até agora de seis meses para cá é um vídeo do Congresso está à disposição e vale a pena ser visto porque ele é completo e ele nos diz ali o seguinte olha aonde você deposita milhões de toneladas de um material você vai ter uma acomodação do solo ela é inexorável ela é inexorável essa acomodação do solo sim vai provocar vibrações que podem jogar barragem no chão mesmo porque pelo centro da barragem B3 passa uma fissura então vamos dizer uma acomodação se daria na fissura e essa provocaria vibração que cai aí começa a cair a ficha porque eles querem fazer o descomissionamento de B3 e B4 sendo que pode até ser que ela não estivesse efetivamente necessitando de um descomissionamento urgente muito bem isso são argumentos que nós temos condições de debater com qualquer técnico apresentado pelas mineradoras mas nós estamos bloqueados estamos bloqueados porque a sociedade civil não tem autoridade não tem poder nós vamos até o ministério público mas o ministério público está num trabalho lento com a vale sem a participação da sociedade e a participação da sociedade agora a participação da sociedade seria justamente para poder questionar esses critérios quer dizer que nós vamos deixar ali que uma pessoa que está fazendo coisas erradas o tempo inteiro vá nos tomar as nossas propriedades para poder continuar a fazer o que bem entende e nós não temos quem nos defenda se vocês forem ler o artigo 129 da nossa constituição vocês vão ver que nós temos que apelar é para o ministério público é a única chance porque é só o ministério público que pode fazer com que o estado pare seja através do sistema judiciário seja através do executivo então nós temos que apelar para o ministério público então eu queria finalizar agora a vale não tem sido transparente nas informações que tem dado para a sociedade isso é muito claro ela está sempre omitindo ou mentindo e tem omissões que são mais graves que as mentiras então é muito importante aquele negócio do que não está sendo dito é às vezes mais importante da mentira que está sendo contada eu acho que essas omissões no caso de Brumadinho tem a mesma importância negativa que no caso a deturpação a alteração dos laudos da barragem de Brumadinho é uma mentira também então isso tem que ser cobrado isso leva a perdas a falta de informação clara e correta leva as comunidades a perdas materiais e emocionais leva também a perdas ambientais algumas irrecuperáveis a Vale já perdeu a credibilidade e está sem se preocupar inclusive com o que é que seria o valor do seu Goduil fora do Brasil que é onde eu acho que a nossa sociedade tem condições de atuar porque ela vai perder valor de mercado na medida em que a gente atinge o Goduil dela que é a credibilidade nós temos que atuar na imprensa internacional para diminuir a credibilidade da Vale até que ela volte a ser transparente com a sociedade porque hoje ela não é transparente com a sociedade e o poder público seja ele executivo ou judiciário não tem cobrado da Vale essa transparência muito bem quem pode auxiliar nesse sentido é o Ministério Público e a SEMAD na minha opinião ambos têm a obrigação de trabalhar com a sociedade de forma transparente não podem nesse momento se aliar ao criminoso na omissão de informações tão importantes e nas decisões que impõem à sociedade tantas perdas essas obras têm que parar imediatamente para que possamos rapidamente obter laudos atualizados independentes de B3 e B4 e a contratação de assessores técnicos para a sociedade após obtermos esses laudos devemos enfrentar as discussões necessárias sobre a localização dos enrocamentos nessa discussão o Ministério Público a participação do Ministério Público é fundamental é o Ministério Público é que tem que trabalhar nesta conversa escutando os dois lados e não escutando apenas a Vale e apoiando apenas o que é feito pela Vale na opinião da sociedade no caso específico e por exemplo de macacos o enrocamento ajusante é um erro brutal em caso de qualquer rompimento de qualquer barragem montante de macacos perderemos parte muito significativa deste que é um belo patrimônio cultural e do nosso turismo local e de forma irremediável que é importante a perda é de forma irremediável então é um erro brutal a localização dessa barragem de enrocamento proposta por eles o enrocamento deveria estar próximo ao B3 e B4 dessa forma nós não necessitaríamos de enrocamento ajusante e macacos e caso tenhamos ele serviria apenas para segurar os potenciais comprimentos de Mutuca Taquaras e Capitão do Mato que teoricamente estão com um grau de risco mais baixo no mínimo nós deveríamos ter discussões técnicas abertas a participação da sociedade sobre a escolha de lugares e de métodos construtivos não é possível que a Vale continue impondo as regras para os poderes judiciário e executivo falando só para fechar aqui eu carreguei um pouco a pena aqui talvez no Ministério Público mas eu acho que no caso da SEMAD a omissão da SEMAD é uma coisa que puxa a vida para quem que uma secretaria estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável trabalha nesse momento é para atender a quais interesses é uma coisa difícil essa então gostaria novamente de agradecer a atenção de todos e pedir ao Ministério Público e à SEMAD que deem um pouco de atenção a essas solicitações da sociedade solicitações de parar a obra pegar um laudo atualizado discutir os processos construtivos e a localização dessas obras muito obrigado gente é é é é Júlio Grilo sempre né nos presenteando com grande conhecimento de causa e do que eu escutei agora eu faço aqui uma sugestão não sei se já aconteceu né o que eu vou sugerir aqui que eu não participo dessas audiências da barragens assinei e votei o projeto mar de lama nunca mais apoio né totalmente seria interessante de repente uma reunião entre SEMAD Ministério Público e três pessoas que eu acho que são importantes nesse processo é o Júlio Grilo a Maria Tereza e a Janine eu acho que essas três pessoas numa reunião com o Ministério Público e SEMAD eu acho que dava pra estar sabe alinhando porque eu acho que o Ministério Público e não tem tanto conhecimento igual vocês tem de todo esse processo que você nos mostrou aqui sim sem dúvida eu concordo eu acho que daqui a gente poderia alinhar deixo aqui até pode contar essa sugestão né para o Luiz Gustavo não é isso Gustavo uma sugestão de uma reunião mais rápido possível com essas três pessoas que são importantes sabe no processo nessa luta que nós estamos aí para evitar que mais uma barragem se rompa em nosso estado dando sequência aqui eu gostaria de convidar Alice Libânia Santana Dias diretora de gestão de resíduos da Fundação Estadual do Meio Ambiente representando Germano Luiz Gomes Vieira secretário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente boa tarde a todos queria parabenizar a realização dessa reunião em nome do secretário de Estado do Meio Ambiente do presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente também e de todos os servidores do sistema estadual de Meio Ambiente parabenizar a realização dessa reunião que pelo que o deputado João Vítor esclareceu foi a pedido da Sociedade Civil então parabenizar a Sociedade Civil aos deputados que estão aqui presentes que fizeram que a sociedade tenha voz para conseguir realmente trazer isso à tona para todos nós que estamos aqui na mesa parabenizo todos na pessoa da Teca da Liliane Rogério e os demais moradores também de Barão de Cocás e queria dizer inicialmente que nós nos solidarizamos sim e falo enquanto servidora eu sou servidora pública não tenho carro comissionado externo eu sou servidora pública assumi recentemente a diretoria de gestão de resíduos nosso presidente queria muito estar aqui mas ele foi convocado para uma reunião no Ministério Público então por uma questão realmente dele não poder me escolher ele não está aqui mas ele iria tentar até ver se conseguia chegar eu estou aqui enquanto todo mundo está falando tentando buscar todos os dados informações porque eu acho que hoje a minha função aqui é tentar informações para repassar todos todos os questionamentos que foram aqui expostos e aí eu vou tentar rapidamente mudei bastante o que eu ia dizer aqui e vou tentar inicialmente passar um pouquinho pelo que a gente tem feito mas eu acho que foram trazidas denúncias muito graves gravíssimas aqui na mesa e queria até solicitar a formalização desses pedidos como o senhor já sugeriu se a gente for caminhar para a solicitação dessa reunião conjunto eu acho ela muito importante então se puderem formalizar esse pedido para a gente tenho certeza que nós é essencial para a gente também queria pedir para formalizar a denúncia acho que já foi o deputado João Vitor falou da denúncia da Uzi Minas sobre o lançamento de algum tipo de rejeito em córrego vou pegar com ele direitinho o teor disso para a gente proceder a apuração disso e também pedir para formalizar até com o dossiê para a gente acho que não sei se veio para a Feã por favor a gente ia gravar no CD não ia gostar porque muitas vezes a gente fica muito distante da realidade eu acho que a realidade quem conhece é quem está lá na comunidade no chão de fábrica e nesse caso no chão da rua mesmo então é importante que isso chegue a gente sim queria informar aqui que a gente está fazendo reuniões foram feitas duas reuniões grandes entre representantes do sistema estadual de meio ambiente com a presença da CEMAD FEAM IGAM IEF a Vale a primeira dessas reuniões ela aconteceu também com a presença do Ministério Público e da NM para a gente tentar entender quais são as medidas que estavam sendo tomadas e previstas para todas as barragens que foram decretadas em nível de alerta para a gente conseguir realmente acompanhar isso de perto a segunda reunião também aconteceu recentemente em junho e eu acho que seria também eu já até consultei nosso presidente ele informou que todos esses documentos são públicos nós podemos disponibilizar a ata das reuniões porque infelizmente a Vale não está aqui para poder dar essa justificativa para vocês de quais alternativas a posição do muro quais as outras medidas que estão sendo apresentadas pela Vale para todas essas barragens mas nós perguntamos tudo isso para eles temos as justificativas algumas estão nas atas de reuniões ou então no cronograma que foi apresentado para descondicionamento daquelas barragens que eu vou explicar um pouquinho mais esse contexto então esses documentos eles são públicos e a gente pode disponibilizar sim só para passar então agora seguir só uma linha de raciocínio mais orientada a gente tem claro em 21 de março desse ano antes em 8 de fevereiro teve a questão do acionamento lá em Barão mas em 21 de março a Vale apresentou um projeto de descaracterização da barragem superior para o FEAM no dia seguinte ela comunicou o comunicado da barragem está em nível 3 de alerta lembrando como que funciona eu não sei se muitos aqui da mesa acho que sabem mas a sociedade toda que está aí na plateia talvez não saiba os acionamentos ele segue uma determinação da portaria da NM que é a portaria 70.389 e ela coloca os níveis de alerta quando acionar cada nível de alerta quem solicita esses acionamentos é o empreendedor é a Vale mediante uma motivação tecnicamente justificada como aqui bem lembrou isso tem que ter sido comprovado então eles fizeram os acionamentos a FEAM e a SEMAD tem uma atuação muito limitada porque nós seguimos esse comunicado que é feito para a NM e para a gente então a partir desses comunicados a gente começa a estar num processo de acompanhamento a gente tem feito também elaborando um protocolo para ser seguido para todas essas barragens que ficarem sendo acionadas como nível de alerta porque esse acionamento de necessidade de evacuar pessoas implica também se é necessário evacuar pessoas em várias medidas para proteger o meio ambiente tanto a água fauna flora então existe e aí já até respondendo nós estamos muito mobilizados uma intensa força tarefa os servidores do SISEMAS também estão bem cansados e muito dedicados a muitas pessoas envolvidas para determinar todas essas medidas isso implica num volume gigantesco de informações que aí a gente contrapõe então nós estamos processando também todas essas informações e para deixar tudo mais paritário está sendo desenvolvido um protocolo um termo de referência para todas as barragens que tiverem esse acionamento de nível de alerta seguirem também para apresentar todas as documentações estudos justificativas para o sistema estadual de meio ambiente a partir do momento que há esse acionamento do nível de alerta a empresa também propõe as medidas emergenciais como aqui foi falado acho que o Ministério Público Dr. Luiz Gustava vai falar ainda e acho que ele pode falar com muito mais propriedade do que eu porque há uma consultoria como vocês falaram como se fosse independente que foi contratada a gente está recebendo também os relatórios desse consultor independente que é de fora do país acho que ele vai falar e essa consultoria tem trazido informações muito importantes e relevantes para o nosso acompanhamento sim e os contrapontos inclusive que a gente tem feito e nós temos também uma resolução IEF CEMAD que trata das intervenções decorrentes das situações emergenciais então como foi dito aqui também uma possível um possível uso aí dessas medidas emergenciais que estão sendo adotadas em caráter emergencial de eventualmente ser utilizado lá na frente de outra forma distorcido isso é muito muito grave se isso acontecer isso é crime imagino que isso não é dúvida para todos nós para ninguém inclusive nós até solicitamos e deixamos bem claro que essas medidas que estão sendo adotadas em caráter emergencial depois vão ter que ser desmobilizadas depois de atingir novamente a segurança a gente colocou isso em reunião com a Vale então assim que retomar a segurança dessas barragens essas estruturas seriam desmobilizadas porque elas foram construídas para um nível específico que é proteger o meio ambiente e a comunidade eu acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar muito bem estabelecido nos nossos processos de acompanhamento e também processos judiciais e a relação com a comunidade porque se há uma intenção então isso fica muito bem liquidado essa intenção e se não há intenção fica claro para todas as partes também o que foi informado especificamente sobre a questão do enrocamento do muro de enrocamento lá em Macacos é que a justificativa que foi apresentada para a gente a gente fez a mesma pergunta há sim um anteparo proposto se colocar um pouquinho lá no mapa vou aproveitar o mapa que vocês elaboraram mas há um anteparo sim colocado antes para segurar essa lama principalmente para atingir a comunidade e o patrimônio histórico de Macacos e a segunda que foi proposta mais distante é o patrimônio histórico e aí a segunda também tinha a intenção que não foi colocada até de proteger a captação da Copasa mas por isso que esse contraponto é muito importante para a gente o dossiê é muito importante para a gente ter todos esses argumentos e conseguir entender esse contexto todo as justificativas de cada item estão colocadas nesses documentos que a gente pode deixar aberta ao público então isso como vocês falaram que está difícil entender e conhecer a justificativa da Vale para cada uma das medidas então é importante sim ter conhecimento desses documentos mas eu acho que é fundamental também a gente fazer essa reunião de alinhamento para a gente passar as informações que nos foram remetidas até então a gente retomando aqui essa sequência nós fizemos algumas aí a SEMAD junto com a ADAMB a equipe de emergência ambiental realizou também algumas fiscalizações tanto na sul superior lá em Barão quanto em Macacos foi acompanhado também o simulado de evacuação lá na sul superior e a gente tem uma próxima reunião prevista com a Vale e os demais representantes ainda para esse mês de agosto para ser realizada nós além de tudo isso a gente começou os trabalhos na data de ontem foi realizada a primeira reunião do comitê para estudar os requisitos técnicos para se fazer o descondicionamento das barragens de montante esse comitê ele estava previsto numa resolução SEMAD e ontem os trabalhos começaram com a indicação de especialistas de vários especialistas do país inteiro então é um comitê técnico formado por geotécnicos especialistas na área tanto da academia o FMG o FOPE o UNB e para a gente tentar colocar os requisitos de segurança para serem feitas essas obras de descomissionamento como que isso pode se dar e vai ter que ser seguido ao longo do tempo além disso aqui não foi tocado mas a lei a nossa nova lei ela colocou aí um prazo para as empresas que tem barragens outeadas pelo método montante apresentar os cronogramas e eles apresentaram foram estou aqui com os números que eu consolidei de vinho são 43 barragens que a gente recebeu o cronograma de 43 sendo que 28 dessas 43 eles atendem a data colocada na lei nossa estadual de 3 anos duas ultrapassam só na questão de 2 meses então a lei ela foi editada em fevereiro publicada em fevereiro então duas barragens tem a previsão para descomissionar até abril de 2021 quatro delas a gente ainda está analisando e os processos estão chegando na FEAM porque eles foram protocolados nas regionais e nove eu vou falar são de todas que existem outeadas a montante tá não aí eu posso até passar aqui para vocês e nove dessas realmente não atenderam o cronograma e aí agora a gente vai fazer o contraponto o argumento também são a maioria delas são da Vale mas também tem algumas aí três da Mosaic que é fertilizante mais no Triângulo Arcelor e tal também Gongosoco também está aí então a de Gongosoco em Barão ela está prevista para ser descomissionada em abril de 2022 aí só tem dois meses que avança o prazo e a B3 e B4 em novembro de 21 também então também atende ao prazo colocado né esse prazo que vocês falaram realmente a portaria da a portaria da NM nova que foi publicada antes de ontem a gente ainda está debruçando tecnicamente sobre ela solicitamos algumas informações esclarecimentos também para a NM mas para a gente o que vale é a lei estadual que obviamente uma lei tem uma força hierárquica muito acima de uma portaria eu vou não vou me alongar demais se tiverem dados informações específicas e que eventualmente consiga aqui ter essas informações eu estou à disposição para repassar e acho que é importante a gente partir para essas discussões mesmo a próxima fala seria do promotor mas ele foi atender uma ligação eu abri uma listagem aqui para os inscritos a próxima fala agora é o doutor Luiz Gustavo Patuzzi Bortontello é isso mesmo? promotor de justiça coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente das bacias dos rios Jequitinhonha e Mucuri sinta a sua vontade bom existe uma uma estrofe de uma música do do cordel do fogo encantado a música chama foguete de reis ela fala basicamente o seguinte boa noite foguete de reis ela fala basicamente boa noite senhor e senhora eu cheguei agora me presta atenção neste mundo de fome e de guerra o santo da terra tem calo na mão então eu gostaria de cumprimentar a todos nas pessoas de Cláudia cuja história dos vidros da casa muito me comoveu na última reunião em macacos e o José lá de Barão de Cocais na pessoa desses dois moradores e atingidos eu cumprimento a todos bom o Ministério Público atua em três frentes criminal socioeconômica e ambiental essa força tarefa foi montada no dia 25 data do crime da Vale em Brumadinho eu vou só ligar o cronômetro do telefone aqui para não estender em demasia e depois isso foi estendido para macacos e Barão de Cocais por conta dos episódios de evacuação bom o Ministério Público foi alvo de duras cobranças aqui na mesa enquanto o órgão público tem que ser cobrado mesmo e eu não me furto em receber a cobrança e oferecer as respostas agora é fundamental que se perceba que há um limite constitucional ilegal na atuação do Ministério Público promotor de justiça só pode fazer aquilo que a lei permite assim como a CEMAD é muito fácil a gente confundir o que é a obrigação da CEMAD Ministério Público e a Agência Nacional de Mineração nós mesmos confundimos às vezes mas quando entra o critério técnico a gente precisa ser técnico eu sempre afirmo que muitas vezes a técnica ela não agrada a todos talvez ela não agrada a maioria mas a atuação para ser séria e eficiente ela precisa ser técnica de nada adianta eu bater a porta do poder judiciário só com argumentos eu voltarei de mãos abanando para casa só com os argumentos eu preciso de argumentos sólidos mas o mais importante de provas robustas de nada adianta eu trabalhar só para uma liminar eu tenho que trabalhar para uma decisão que se sustente que se mantenha é por isso que há uma certa estratégia na atuação eu compareço a todas as comunidades atingidas só na bacia do Paropeba são mais de 170 mil pessoas atingidas nós dividimos em cinco regiões até Três Marias compareço quinzenalmente em macacos e infelizmente não vou tanto que eu deveria ir a Barão de Cocás o que eu posso afirmar para os senhores é o seguinte toda atuação do Ministério Público primeiro é transparente nossos procedimentos são públicos e a comunidade sempre é informada antes ou depois nossa atuação sempre é técnica e sempre pautada no inquérito civil ou no processo judicial eu mesmo delibero muitas vezes com as comunidades antes de tomar qualquer iniciativa e eu reconheço aqui muitos rostos familiares já tá bem retomando informações da própria Vale a Vale possui 133 barragens para minério de ferro no Brasil segundo a Vale 10 a montante dessas barragens alteamento a montante o Brasil tem 61 só em Minas Gerais temos 41 barragens de alteamento a montante o crime da Samarco e o crime da Vale e eu falo em crime porque primeiro nós precisamos tirar o estigma das cidades a história de Mariana a história de Brumadinho de Macacos de Barão ela é muito maior que o crime cometido pela Samarco e pela Vale não foi um acidente acidente pode acontecer quando for descer essa escada tropeçar e cair isso foi um crime os dois maiores crimes que se tem notícia na história brasileira foram cometidas cometidas em solo mineiro Samarco e Vale lembrando que a Samarco pertence a duas mineradoras Vale e a BHP que é uma mineradora em ângulo australiano bueno recentemente a Agência Nacional de Mineração dias atrás editou uma resolução a 13 que prorrogou os prazos de descomissionamento para barragens de grande porte o prazo para descomissionar foi estendido para 2027 correto o que que é o tal do descomissionamento é uma descaracterização eu encerro definitivamente o uso daquela barragem e ela tem que ser incorporada ao meio ambiente e ao relevo qual que é a preocupação do Ministério Público em relação a macacos e barão de cocais eu compareço nesses lugares eu posso afirmar para todos vocês que a vida desses lugares está paralisada desde janeiro e não é culpa de quem não frequenta ou quem não convive mas como não rompeu a barragem há uma certa tranquilidade da população em relação a esses dois locais e não há a chamada lama invisível devastou a vida de todos nesses lugares a rua era o espaço de convivência era o espaço de vida comunitária não há mais esta vida comunitária seja de comunidades idílicas e simples rurais eu cito aqui por exemplo socorro piteira tabuleiro e gongo ou uma comunidade de paisagens quase que arcadianas de uma vida tranquila voltada para o turismo e para a gastronomia como macacos é visível que a Vale trata macacos e barão de uma forma muito cruel e desigual em relação a Brumadinho o impacto do genocídio causado em Brumadinho porque 300 mortos não é um crime é um genocídio eu varri uma geração lá de Brumadinho dificilmente vocês encontram alguém em Brumadinho que não enterrou ou tenta enterrar alguém correto? qual a estratégia da Vale para macacos e barão de asfixia de estrangulamento de desidratação não é por dinheiro é para não criar precedentes para as outras barragens em risco a Vale trata vocês como bodes expiatórios com toda franqueza nós temos dois caminhos enquanto ministério público a via do acordo ou a via da demanda judicial para sermos eficientes e rápidos nós tentamos sempre a via do acordo e avançamos em vários deles quando a via do acordo não é possível nos resta o que? a via judicial e para isso precisamos de prova é por isso que tem lá a nossa ação civil pública ambiental que trata especificamente de demandas ambientais e a socioeconômica que são os impactos sofridos pelo ser humano enquanto indivíduo enquanto família enquanto comunidade a técnica dessas ações depende de prova ganhamos liminares perdemos alguns recursos como aconteceu ontem numa decisão muito ruim do tribunal de justiça a qual iremos recorrer mas o que eu posso garantir para vocês toda atuação do ministério público é transparente obras emergenciais senhores a Vale tem respaldo legal para as obras ah mas eu não concordo eu também não eu também não a Vale tem uma resolução do Estado que lhe permite fazer as obras emergenciais ah mas então por que o ministério público não pede para o judiciário parar a obra ok preciso disso prova o argumento não vai paralisar a obra senhores se eu for com um pedido fraco eu tomo uma negativa e eu não reverto mais para isso se buscou o que auditorias externas independentes a Vale tem obrigação de contratar não segundo as regras da ANM quem atesta a segurança da estrutura é a própria mineradora vocês lembram dos laudos maquiados da TVSUV aquela consultoria alemã em Brumadinho atestando que a barragem era segura ou seja a auditoria externa independente que nós buscamos se dá pela via do acordo a imposição judicial depende de uma norma que não existe portanto senhores em Barão de Cocás esse acordo foi assinado a auditoria externa independente já iniciou seu trabalho em campo ela vai atestar essa obra é necessária essa obra é eficiente tem como minimizar os impactos posso reduzir seu tamanho nós não dispomos talvez nem o estado de Minas Gerais de técnicos e expertise para uma perícia desse porte tanto que a empresa é internacional e não tem nenhuma relação com a Vale não há poder de mando nem de subordinação essa mesma negociação está em fase final para macacos acreditamos que o acordo seja assinado nos próximos dias paralelo a isso com a equipe que dispomos fomos a campo por terra e por ar e mapeamos as obras de macacos ouro preto e tabirito e barão de cocais o laudo está praticamente concluído e vai direcionar nossa atuação ao menos emergencial agora o que é fundamental a atuação do Ministério Público além de transparente ela deve ser técnica é perfeita a deliberação do estado quando afirma que estas obras emergenciais tem que ser desfeitas assim que reduzir o grau de risco da barragem a obra não é acessório deve seguir o principal qual que é uma preocupação verdadeira e aqui senhor deputado fica até uma previsão péssima previsão mas uma previsão que é minha enquanto promotor de justiça enquanto independente e funcionalmente esta opinião não é da força tarefa é minha a minha opinião é de que essas obras emergenciais sirvam para que a Vale seja desobrigada a descomissionar as barragens do futuro recentemente a ANM ampliou o prazo para descomissionamento quem garante que daqui a seis meses um ano ela não desobrigue o descomissionamento sob qual argumento e a Vale vai apresentar esse argumento fiz obras emergenciais estas obras seguram o rejeito digamos assim em caso de rompimento e aí o órgão responsável que é a agência nacional de mineração abranda a regra a Vale ótima enquanto mineradora suas ações valorizam só que aquelas comunidades impactadas vão ter suas vidas destruídas de modo definitivo portanto senhores inclusive na questão do que fazer com as obras nós também devemos pautar a nossa atuação de modo que nós devemos garantir ao máximo o desfazimento de toda e qualquer obra emergencial meu pai sempre me ensinou que dois erros não fazem um acerto e que se a coisa é importante ela deve ser feita com cuidado e com técnica o que pauta a atuação do Ministério Público nas três frentes é primeira transparência depois é muita luta porque um punhado de promotores que estão lidando nisso sequer exclusividade tem temos todas as nossas outras atribuições e a minha por exemplo abrange 89 municípios nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e muita técnica senhores portanto todas as cobranças e as sugestões feitas ao Ministério Público serão com certeza levadas a reunião de núcleo no dia de amanhã o Ministério Público tem nada mais que servidores públicos que prestam serviço e devem prestar contas portanto volto a dizer uma atuação técnica muitas vezes desagrada a maioria mas ela deve ser técnica e transparente obrigado pela atenção agora nós vamos abrir aqui a vez o público falar nós temos uma lista bem grande de inscritos então o que vamos fazer eu vou colocar o tempo agora para agilizar todo esse processo quatro minutos aí quando a gente vai voltando quatro minutos para cada um falar dois 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 é rápido não três três minutos três minutos quem não quiser usar os três minutos quem não quiser usar os três minutos pode antecipar aqui eu volto aí eu volto eu estive aí qual que é o nome do senhor Luiz Alberto eu estava assim falando com cada foi alguém na assembleia Luiz Alberto eu vou lá eu vou lá então vamos lá gostaria de convidar então Janine Oliveira do projeto Manoelzão fique à vontade Janine convidei ela para participar aqui da mesa porque ela é um dos personagens importantes nesse processo de construção aqui de luta pela preservação do meio ambiente primeiro eu queria agradecer vocês terem acatado esse pedido a casa de audiência pública a gente construiu através de um protocolo mesmo do gabinete de crise que integra várias sociedades várias organizações da sociedade civil não me preparei para isso estou lisonjeada vou reiterar o que o João Vitor falou existiam cinco pelo menos mandatos de primeiro mandato integrando a comissão que aprovou a PL Mar de Lama nunca mais o nosso texto e a gente sabe que politicamente muita gente se esquiva dessa pauta porque perde espaço político e você não fez isso então estou reiterando o agradecimento vocês podiam ter colocado a vida política de vocês em risco e vocês fizeram isso e eu acho que é um modelo a ser copiado por todos os deputados dessa casa porque tem pauta que é prioritária falando um pouco do PL Mar de Lama enquanto a gente construía o texto a investida do setor vinha de diversas formas ao longo desse processo e na reta final para a aprovação isso não mudou isso foi com mais violência e a gente teve que fazer um enfrentamento de ponto a ponto das coisas que a gente não abdicava então vocês entenderem que essa é uma PL de luta ela integrou vários setores da sociedade teve quatro notas técnicas do Ministério Público teve a participação do Ibama na época o Júlio Grilo era superintendente do Ibama Sociedade Civil que era essa articulação o Teca também participou que tinha várias aí vocês podem pegar o histórico na internet é uma legislação legítima e que é para mudar o mundo mesmo sei que a CEMAD já disse que tem um problema para executar que tem diversos pontos mas é isso mesmo porque se não fosse para mudar o mundo se fosse para vocês fazerem com o pé nas costas ia dar no mesmo é para ser difícil mesmo porque é para pensar uma coisa diferente reendosso se vocês estiverem mesmo com a vontade do diálogo a gente também está com a vontade do diálogo mas para fazer não para passar por aquele processo em que a gente vai ser atropelado que só depois quando rompe uma barragem que tem uma boa vontade então se for para conversar mesmo a gente nunca fechou essa porta nunca mesmo eu queria representar primeiro o Maurício que é do Zandarela ele me apresentou um argumento e vou dar esse argumento técnico sobre os muros emergenciais uma coisa que pouca gente está se atentando é que eles propõem o muro numa distância muito longe da barragem o que aumenta a velocidade a lama ela ganha uma energia então assim até a própria posição desse muro já descontra o projeto de engenharia e aí eu queria dizer que a Vale ela estava numa audiência pública em Raposos e ela disse que ela ela levaria cinco anos para descomissionar as barragens dela e você me deu um dado aqui que é eles vão descomissionar ela até 2022 abril de 2022 é da Vale não deve ser ela tem Vale é mas assim só o muro é mas só o muro vai ficar pronto daqui um ano então assim qual é um prazo assim também para a gente começar a contrapor do ponto de vista técnico se você vai levar um ano para construir um muro aí você está me dizendo que você vai gastar essa energia toda esse dinheiro todo esse investimento todo para construir uma coisa que você vai levar um ano e aí depois você ainda vai descomissionar nos outros dois é assim é difícil de acreditar e é do ponto de vista técnico e aí eu queria aproveitar e dizer o seguinte a gente sempre protocola pedido de informação da CEMAD e a gente nunca recebe esse pedido por exemplo do dado técnico desses muros a gente está tentando obter eles para levar porque assim pouca gente se atenta a sociedade civil gente é todo mundo a sociedade civil não é só os advogados ela não é só os engenheiros ela é todo mundo então a gente tem engenheiro qualificado que produz relatos técnicos para a gente que a gente pode né exatamente inclusive ajudar vocês o próprio promotor disse aqui que está com mais de 80 então assim né vamos começar realmente fazer a coisa integrada né assim dá certo quando todo mundo é ouvido e o PL Mar de Lama é o maior exemplo disso eu queria fazer uma sugestão a vocês caminhar com isso a CEMAD que é para quando vocês receberem esses projetos que tem alta né né de relevância vamos dizer assim esses empreendimentos que são de magnitude né estão lá classificados como 5 6 de risco e até de licenciamento vocês fazerem um exercício muito simples que é o que a gente faz enquanto sociedade civil a gente pega os empreendimentos que a empresa quer implementar e aí pega o que ela está dando de alternativa e cruza fica muito óbvio se vocês fizerem isso assim um engenheiro qualificado de mina que tem uma expertise para ler eia ele não gasta uma semana para fazer essa análise acredito que para fazer um relatório nem duas porque a gente está cansado de fazer isso enquanto sociedade civil às vezes na unha e dá conta e é uma expectativa eu sou conselheira do Parque do Baleia e essa semana passada a CEMAD tomou uma medida que me fez ter uma certa esperança tem uma mineração ali na Serra do Curral chamada Empabra ela estava minerando com o PRAD e aí ela fugiu desse intuito e aí ela foi autuada foi paralisada a gente pressionando 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 e ela pediu uma LOC que é uma licença de operação corretiva à CEMAD e a CEMAD negou essa semana passada então eu espero também que vocês comecem a negar as outras coisas das outras mineradoras fica o agradecimento e é a última coisa assim e aí é uma coisa para a gente refletir aproveitando o momento mesmo que vocês estão ouvindo porque é muito difícil a gente parar para ouvir com a vida que a gente leva o promotor disse aqui várias vezes existe um limite legal esse limite legal ele ele começa pelo limite de competência que essa instituição tem aí qualquer uma que seja e termina na legalidade da coisa e a gente tem posto uma justiça que ela só se baseia em cima da materialidade então o que mata é faca e eu preciso achar ela o que mata é revólver e a gente precisa achar ele se não acha não prende a assinatura não mata ninguém eu posso pegar esse papel aqui e com licença eu vou ficar batendo aqui eu não vou matar ele nunca só que a escravidão também não tinha caminho jurídico sabe do mesmo jeito que a exploração que a gente sofreu no início dos saques de minério não tinha um caminho jurídico o que a gente tem que batalhar e o meu pedido ao Ministério Público é vocês precisam forçar um caminho jurídico e ele não se dá no processo no processo é o que vocês estão fazendo mesmo porque é o que está posto agora quando a gente for pensar o direito do ponto de vista jurídico a gente precisa começar a extrapolar outros sentidos que vão para além do estético a materialidade ela não consegue cobrir esse lugar ela não consegue ser um guarda-chuva do que é subjetivo então assim e é uma coisa para a gente pensar enquanto sociedade também porque o direito a arte a ciência acompanha o que a sociedade quer se a sociedade estiver demandando um pensamento uma visão de mundo diferente eles vão ter que acompanhar então a gente que tem que começar também a sair do que é material quais são as coisas subjetivas que estão interessando para a gente para além do que é material e isso é um exercício que a gente vai ter que fazer diariamente para quem sabe algum neto de quem está sentado aqui pegar então eu queria agradecer o momento de fala agradecer você mata de vergonha mas é isso obrigada gente bom o microfone está aqui embaixo agora gostaria de convidar a senhora Júnia Borges do Instituto Cresce conselheira do subcomitê da Bacia do Gráfico da Águas da Moeda fique à vontade Júnia boa tarde eu queria falar duas coisas rápidas e a primeira coisa ela se refere à questão do abastecimento público de água porque todas essas barragens de macacos elas estão a montante da principal captação de água de Bela Fama de Belo Horizonte da região metropolitana e a gente já sabe que a água de Paraopeba já era e a gente já está sofrendo as consequências disso né então nesse sentido eu acho que é importante a gente pensar enquanto sociedade e o que é material né e o que é sobrevivência garantia de sobrevivência da vida né a gente precisa pensar se a gente vai querer ou não continuar com essa atividade a montante do nosso recurso principal que garante a vida da gente então a gente precisa que essas questões elas sejam realmente garantidas sem mentiras né sem com muita transparência e que realmente garanta e outra questão muito importante em relação a isso é qual é o plano porque recentemente eu estive visitando a beira do Rio Doce na aldeia dos Krenak e eu tive a oportunidade de ver como está acontecendo a vida lá na beira do Rio Doce todos os dias de manhã chega um caminhão de água para abastecer as pessoas da aldeia todos os dias de manhã chega um caminhão trazendo água em garrafa não é possível tomar banho não é possível cozinhar não é possível fazer nada sem que a Vale entregue um tanto de água para essa comunidade ou seja essa comunidade ela está refém das ações e da e da do cuidado que a Vale pode ter depois disso acontecido então eu a pergunta aqui se refere ao seguinte se essas barragens estiverem realmente em risco porque a gente né isso está sendo questionado e se essas barragens se rompem como já rompeu no rio no rio paraopeba como é que eles vão qual é o plano para Belo Horizonte qual é o plano não antes do muro se isso acontecer agora qual é o plano vai vai ter caminhão pipa vai vir de onde então assim a gente precisa pensar nisso a mineração do jeito que ela está sendo feita ela não é sustentável a mineração ela não pode continuar sendo feita desse jeito porque ela não respeita a vida das pessoas ela não garante que as pessoas tenham condição de vida então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar enquanto sociedade e a gente precisa e aí convido o CEMAD e o Ministério Público para refletir em relação a essas questões porque a gente entende dos limites da atuação da CEMAD e do Ministério Público mas a gente tem que pensar na vida que está no artigo 5º da Constituição Federal que todo mundo tem direito à vida à segurança e mais uma coisa que eu queria colocar é que a gente enquanto conselheira do subcomitê de base hidrográfica a gente tem um trabalho aí de conselheira voluntária como bem colocou a Lilian eu estou aqui no meu horário de trabalho só que eu estou aqui fazendo representação da sociedade civil para garantir direitos à população a mais pessoas porque essa é a minha vida essa é a minha luta enfim enquanto conselheira do subcomitê de base hidrográfica a gente tem um questionamento que eu gostaria de pedir esclarecimento porque realmente eu não tenho esse esclarecimento e eu gostaria de entender que é foi dito em uma das reuniões pelo representante da Vale que há um plano de regularização ambiental posterior às obras emergenciais mas em outra reunião foi dito que seria necessário um licenciamento posterior então assim realmente eu não sei eu não sou advogada e eu não entendo como que funciona essa questão das obras emergenciais e eu gostaria legalmente de saber qual que é o procedimento que a Vale tem que passar para poder declarar uma obra emergencial e exercer essa atividade de maneira legal obrigada boa tarde gostaria de te convidar agora a senhora Maria Isabel moradora a juizante da B3 e B4 doutor Oswaldo o senhor quer que responda agora ou depois pode senão acaba passando o tempo com licença Isabel respondendo aqui a Júnia Borges a essa última pergunta que foi feita há uma resolução semá de EF que estabeleceu o rito para as medidas emergenciais então o que a Vale propor de medidas emergenciais eles vão fazer mas isso posteriormente tem que passar para um processo de LOC também de LO corretiva mas o que não não lembrando que medida emergencial e aí foi colocado já o que seriam essas medidas emergenciais é aquilo para de fato atender e garantir a segurança imediata em curto prazo que se fosse esperar um processo de licenciamento não daria agora só completar o raciocínio se for verificado que dentre as medidas emergenciais propostas constam medidas que não eram realmente emergenciais aí há um ela propõe ela propõe ela propõe na verdade a medida emergencial e executa porque por exemplo o que a gente está falando realmente é tudo muito polêmico a gente está falando aí não vamos esquecer das quase 300 vidas que foram ceifadas então para o órgão ambiental não é uma decisão fácil em dizer não adote essa medida sendo que tem comunidade ali ao lado ao pé e eles nos apresentam laudos de geotécnicos renomados falando que há um risco iminente de ruptura então é uma decisão complicada por isso que é importante ter o contraponto sim de vocês o que for medida para salvar a vida iminente ou proteger a comunidade e também o meio ambiente aí uma comunidade aquática também fauna e flora eles vão adotar mas eles vão arcar com ônus porque isso também vem muito para a gente se eu estou propondo uma medida e depois a CEMAD não entende que é emergencial como que fica é um ônus que eles estão assumindo quem provocou risco foram eles então assim o problema é que em que pese mesmo depois ter passado por um processo de licenciamento é muito ruim porque espécies já podem ter sido retiradas removidas então a gente tenta argumentar rapidamente se aquilo ali seria de fato emergencial ou não mas pela legislação pelas resoluções portaria DNM eles propõem as medidas emergenciais lembrando o emergencial é para salvar a vida mediante um risco iminente ruptura e a gente não pode esquecer essas vidas que foram ceifadas até porque a gente sabe que isso pode o órgão ambiental a gente propôs o órgão ambiental demorou para poder se manifestar e aí rompeu a gente teve perda de vidas isso tudo é muito complicado também então acho que muito bem colocado pela Janine a gente está num processo realmente de ruptura estamos num processo para todos nós eu acho para a sociedade para o órgão ambiental para as empresas é um momento de transição e os momentos de transição realmente são tensos mas a gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou senão não vai ter valido a pena então a gente tem que criar também os procedimentos com o carro andando para saber até que medida até que limite a gente deve atuar e se for necessário criar novos instrumentos legais acho que a gente está na casa que cria os instrumentos legais que a Assembleia cria os caminhos para a gente responder à sociedade Júnior Borges o promotor Luiz Gustavo quer também te dar uma resposta sobre a questão da água senhor deputado eu estou lendo o nosso acordo firmado com Vale Copasa e Estado eu vou sugerir que a gente ouça a próxima fala para poder retornar com os prazos exatos pode ser? sim claro vamos lá dando sequência dona Maria Isabel moradora ajustante da B3 e B4 sim meu nome é Maria Isabel todo mundo me conhece por Bel lá em Macacos e como ele disse eu estou bem exusante eu estou no engenho eu não estou no Arraial então o que acontece da hora que veio aquele informe da Vale tipo assim vão fazer os muros ninguém consultou a sociedade se a gente quer isso e agora ouvindo o doutor Júlio eu fiquei impressionada porque na verdade o que acontece eu por muito tempo eu fui eu sou engenheira calculista de barragem de água então eu não não tenho credencial para falar de barragem de rejeitos mas fiquei imaginando por que esse muro naquela localização por que não lá na propriedade deles perto que história é essa? porque o que vai acontecer? se houver o rompimento a lama vai ficar contida então tipo assim ó a lama vai descer pelo caitezinho e vim pelo corno dos feixos eu estou ali entendeu? pertinho dos feixos então pronto acabou tudo ali devastação doenças agora vai proteger o arraial? não vai porque vai ser um vale todo devastado com doenças então olha gente eu tenho acompanhado o trabalho do Ministério Público eu tenho ido todas as quarta-feiras eu conheço ele ele falou você já tem familiaridade com os rostos sim é bacana eles estão tentando nos ajudar agora o que que acontece? a Vale apronta a confusão todo dia é van que não tem é voucher que tira é não sei o que é não sei o que lá e aí fica todo mundo distraído com isso não que os vouchers não sejam importantes são muito importantes sabe? alguma indenização que a gente está recebendo é melhor do que nada agora nós não podemos nos ater a isso só por quê? então tá vai fazer esse muro lá naquele lugar como eu já disse olha eu não sei se eu estou falando muito bem não que eu não me preparei nada e eu estou assim muito afetada emocionalmente com tudo isso porque na hora eu tenho 69 anos sabe? na hora que apitou aquela sirene foi uma coisa horrorosa entendeu? mas o que eu queria pedir é que tudo bem eu não entendo os trâmites da lei mas assim como assim? aquela estrada ali aquela devastação sabe? para mim não tem o menor sentido tem ossa aparecendo tem ali na casa de uma amiga minha no Rael apareceu uma cobra imensa tadinho gente eles estão assim perdidos ali agora tá vamos fazer um muro de pedra? eu não sei como assim? sabe? é tudo uma uma interrogação horrorosa sabe? isso dá uma angústia assim uma coisa tão ruim agora tudo bem eu não entendo os trâmites da lei então temos que ter provas para que não não sei eles devem ter alguma brecha na lei porque a lei para poder fazer essa obra emergencial como assim emergencial? então eles vão negligenciar esse A lá em cima? faz lá faz lá tá bom eu estou entendendo porque não querem que vá para Belo Horizonte porque se parar 5 milhões de pessoas sem água aí né aí fodeu né então eu vou ser objetiva eu vou tentar ser objetiva nós estamos aqui com os parlamentares com o ministério público eu não vou esquecer isso não e eu espero que exista algum alguma maneira na lei para embargar essa droga dessa obra só lembrando aqui nós estamos tudo que está sendo dito aqui está sendo gravado através de notas taquigráficas está ao vivo nós estamos ao vivo na TV Assembleia canal 11 então quem está em casa o público de casa estiver assistindo doutor Gustavo né se você quer responder a Júnia Borges sobre a questão da água justamente Júnia perguntaste sobre em caso de rompimento que obviamente ninguém espera ninguém deseja como fica o abastecimento da água para a região metropolitana o ministério público fez firmou um acordo com a Vale a Copasa onde a Vale já iniciou as obras para a construção de uma nova estação de captação da água e uma nova estação de tratamento de água correto justamente para caso haja prejuízo ao abastecimento essa estação dê conta de suprir a região metropolitana está bem esta obra tem que ser entregue para entrar em funcionamento dia 30 de setembro de 2020 detalhe a gente está falando da construção de toda uma estação de captação e tratamento nas negociações a Vale inclusive queria trabalhar com prazos mais dilatados final de 2021 2022 por critérios técnicos trazidos pela própria Copasa a data mais próxima que se chegou foi 30 de setembro de 2020 esse acordo já foi assinado e já está em execução e só para finalizar rapidamente dona Maria Isabel só para finalizar rapidamente assim que o Ministério Público dispuser de laudos técnicos robustos e suficientes de que essas obras emergenciais não são necessárias eu vou ser o primeiro a redigir a ação civil pública para suspender a obra e para desfazer a obra está bem só ter a certeza disso mas para isso nós precisamos fundamentalmente de uma prova muito robusta está bem o senhor Júlio Grilo me pediu aqui para falar um minuto é muito rápido aqui claro o doutor Luiz Gustavo respondendo a Júnia falou sobre a captação que está sendo feita é importante que todos entendam o seguinte essa captação nova que está sendo feita é para suprir a captação que nós perdemos no Paraupeba e as captações que nós temos no Paraupeba por mais que elas sejam acrescidas elas não substituem a captação de Bela Fama nós estamos falando de barragens que estão colocando em risco a captação de Bela Fama Bela Fama alimenta Belo Horizonte a cidade de Belo Horizonte entre 67% e 70% dependendo do período do ano vem de Bela Fama quer dizer tem que realmente fazer uma nova barragem uma nova desculpa uma nova captação no Rio Paraupeba para suprir a que foi perdida mas o que nós estamos em risco agora é com Bela Fama isso é uma coisa a outra é a seguinte o doutor Luiz Gustavo falou aí que precisa de uma prova uma coisa mais consistente nós temos uma coisa consistente é o seguinte nós temos uma proposta de uma barragem a um quilômetro e pouco abaixo de B3 e B4 que olha essa barragem foi proposta por dois dos maiores engenheiros de barragens que nós temos no Brasil um deles é considerado um dos maiores engenheiros de barragens que tem no mundo Luiz Carlos Dominici Alves é um engenheiro de barragem que foi diretor de obras de Itaipu em 70 na década de 70 quer dizer puxa vida ali ele já tinha um número imenso de barragens construído e foi por isso que ele chegou lá então é aquela história nós sabemos que pode ser feita essa barragem pouco abaixo de B3 e B4 e que a barragem que está sendo feita lá embaixo para atender a um possível um potencial rompimento de B3 e B4 ela está completamente equivocada aquilo ali tem segundas intenções não é para segurar B3 e B4 na sequência gostaria de convidar o senhor Sérgio Machado arquiteto professor da Universidade de Itaúna boa noite a todos boa noite eu sou arquiteto sou arquiteto de um tempo que não não era preciso dizer arquiteto e urbanista porque arquiteto já estava implícito que você era urbanista então eu fiquei inicialmente muito surpreso com a proposta da Vale de fazer a reurbanização de macacos esse termo ele é estranho ao nosso vocabulário quando você fala em reurbanizar é porque o que aconteceu uma praga a população foi dizimada o que aconteceu para você precisar reurbanizar um espaço isso não não existe nem na nossa nem na nossa bibliografia acho exemplos de reurbanização de lugares então existe a urbanização existe o cuidado um plano diretor como foi mencionado aqui então eu até vou questionar ou inquirir o conselho de arquitetura e urbanismo para ver se existe lá uma RT se tem algum grupo legalmente constituindo constituído trabalhando nisso ou se alguém lá se arvorou em reurbanizador mas eu queria mencionar um outro ponto eu comecei a frequentar macacos em 73 e 74 quer dizer são 45 anos né e eu lembro muito bem da gente descendo aquela estrada ali de terra cheio de macacos e o nome não era à toa né e até chegar lá no fundo atravessar o rio e ir para as cachoeiras esse rio de vez em quando ele estava poluído e outras vezes não e a gente pesquisando ali subindo nós fomos ver que tinha uma uma mineradora que julgava os seus rejeitos ali né quer dizer aí começa a partir disso quer dizer já são 45 anos começa e a gente começou a ver isso no entorno de Belo Horizonte inteiro né a gente vivia nas cachoeiras e sempre tinha onde tinha água tinha o poluidor né e o poluidor sempre esse danado desse né dessa mineradora né mas ali começou então uma preocupação grande a esse respeito eu vejo então com muita com muita satisfação esse grupo aqui hoje representado e constituído como como os os mecanismos como as pessoas são mais preparadas como elas buscam e tem outros instrumentos para poder defender né você imagina o que era um garoto aí de né 18 20 anos chegar no meio do mato e descobrir uma poluição num nível o que que você ia fazer né contar pro seu pai só isso que você podia fazer não tinha nada pra fazer né hoje não vocês têm vários instrumentos né existe um conhecimento grande mas ao mesmo tempo são 45 anos né é tempo demais outras sociedades descobriram modos de de belar e de lutar contra isso né então é bom é bom mas é ruim né não é tão bom assim e esse é um aspecto é difícil falar o que era macaco 45 anos atrás né não tinha nem dona dica o antes da primeira porque teve uma primeira leva de poluição de ataque ambiental que foi com os motoqueiros né mas esse é outro assunto mas o esse é um aspecto da deterioração do meio ambiente eu acho que a transformação é natural é mas ela precisa ser bem pensada e nisso eu sou solidário com todos os atingidos e inclusive afetivamente né porque a gente é atingido também nos nossos valores não é só materialmente né não é só porque é meu terreno é porque meus valores estão sendo né consporcados por essa empresa que age assim dessa maneira mas tem um outro aspecto que é isso eu já estou chegando no final do que eu quero dizer que eu acho fundamental na minha maneira de ver para o momento que a gente está vivendo que é a a relação desse problema e a tramitação desse problema dentro do poder judiciário né o Brasil vive hoje uma divisão espero que não seja meio a meio mas ele vive uma cisão evidente dentro do poder judiciário né com uma uma parcela significativa atendendo a outros interesses interesses pessoais a gente não pode fazer vista grossa isso né a gente vê pessoas lutando e outros entregando por trás né e revestidos dessa dessa autoridade que nós damos a eles né de serem representantes do poder judiciário e a gente confia neles né é uma talvez seja um dos crimes mais bárbaros o crime né o crime que é perpetrado pelo poder judiciário né porque o o legislativo os políticos nós os elegemos nós podemos deixar de elegê-los né agora o poder judiciário ele é a nossa reserva ele é quase a nossa mãe né a gente corre pra ele em busca de um socorro e quando chega lá ele tá vendido isso é grave demais então eu acho que esse momento também é um momento que é traz traz nisso uma oportunidade da gente crescer também nesse aspecto né que o poder judiciário se revele e se posicione de uma maneira digna e a altura do que a gente espera deles é isso que eu queria ok completando a fala do senhor Sérgio Machado a Lília Miranda gostaria de fazer um comentário uma parte gratidão Sérgio pela sua fala acho que ela é de nós todos né e eu gostaria só de complementar você comentou no início sobre reurbanização sobre o termo né reurbanização consta na ACP né de segurança como um requisito um requerimento do ministério público e eu gostaria de perguntar para o doutor Luiz qual o argumento técnico já que essa foi o embasamento da fala dele que justifica colocar numa ACP de segurança um pedido de reurbanização de macacos e não colocar assessoria técnica independente nem acompanhamento né por um ano a gente também está falando de questões técnicas né só para complementar muito obrigado bom vamos lá na sequência gostaria de convidar o senhor Carlos Francisco Lobato ambientalista CPI Brumadinho CPI do meio ambiente isso mesmo em primeiro lugar eu vou passar oficialmente da CPI aqui na mão do promotor de vocês pedindo a obra emergencial de imediato abaixo da fazenda retiro de baixo de pompel da fazenda laranja porque se aquilo arrebentar que vai romper porque eu tenho terceiro grau incompleto de engenharia eu sei que vai romper entendeu então o que vai acontecer vai desaguar na repesa de três marias e vai matar todo o rio São Francisco que são 521 municípios até Brasília entendeu passando por cinco estados precisa de fazer essa obra ou um muro de contenção lá abaixo da fazenda retiro de baixo porque ela não foi projetada para estocar todo o mar de lama de Brumadinho aqui ó só de pompel o meu IPTU está aqui todos podem ver eu estou afirmando isso então eu entrei na CPI tem seis meses que eu entrei no Ministério Público o Ministério Público não me deu resposta nenhuma não julga o comitê de crise não julga o caso julga me fala é improcedente ou não é para me recorrer lá no tribunal de área ou talvez em segunda instância com um desbagador algum desbagador que geralmente faz sorteio que é um desbagador talvez ele faz isso porque tem que salvar o Rio de São Francisco precisa de imediato vou passar oficialmente 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 obrigado tá bom ok tem 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 ok então é o seguinte a segunda a segunda a segundo lado está no CPI aqui de Brumadinho para abastecer Belo Horizonte precisa fazer a transposição do Rio Madureira do Rio Madureira que vai abastecer Belo Horizonte entendeu de água e e outra coisa acima do do Corco Feijão que não arrebentou no Rio Paropeba precisa captar água lá para trazer para Belo Horizonte porque vai faltar água aqui entendeu então senhores eu estou pedindo isso tem que fazer essa obra que necessária é minha abaixo da retira de Pompéu que vai arrebentar tudo vai matar torre de sofrostiço isso é uma lógica outra coisa o rapaz aqui estava falando lá de macacos de barão de cocais não adianta fala assim o que que acontece a fotossíntese acabou no Rio Paropeba acabou a fotossíntese no Rio Doce acabou está morto é 150 anos para recuperar a vida e a lama que fica na isso é laudo da Universidade Federal de Juiz de Fora entendeu então qual são então acabou não tem o fotossíntese acabou não tem o fitopranto acabou o zoopranto que é o consumidor primário acabou os peixes que são os consumidores secundários da cadeia alimentar acabou entendeu então acabou tudo morreu tudo que cai lá morre o peixe vem do coisa agora eu pedi também para fazer do Rio Paropeba dois canais na margem direita e esquerda para a água limpa até a terra pela Três Marias entendeu paralelo Rio Paropeba um Rio Paropeba dois para salvar o Rio Paropeba Rio Paropeba um Rio Paropeba paralelo e secar o leito secar o leito do Rio Paropeba que não vai está morto acabou então o que que acontece os que são os primeiros colonizadores são os mosquitos o que é que os mosquitos tratam malária e dengue o estado tem que 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 mandar vacinas e kit método para exame de ferro o exame de ferro que a população crianças estão morrendo entendeu é que crianças estão morrendo tem que o estado o Romeu Zeno tem que mandar para fazer exame de ferro em crianças porque a gente vai acumulando vai acumulando vai acumulando as crianças não morrem então tem que fazer todos os estados lá a pruma a pruma seca a pruma tóxica já passou lá de Pompel entendeu já atingiu lá Três Marias então por que não estender esse salário mínimo que a vala que a vala está pagando lá no Rio Paropebo para todos esses 521 municípios que vai ser atingido por São Francisco a um quilombo estende é lei eu já entrei na lei tem seis meses que eu estou esperando isso seis meses entendeu aqui eu sugiro o senhor no caso lá envolver também a Inglaterra porque ela esfora ouro esfora ouro lá na coisa envolve a Inglaterra no tribunal de Haia lá na Suíça ela tem que arcar também com a consequência entendeu envolve a Inglaterra ok Sr. Carlos obrigado pela contribuição dando sequência gostaria de convidar a senhora Rose da Associação Comunitária do bairro Passárgada boa tarde a todos estou gostando de ver o movimento os eixos dentro de macacos de trabalho estão se definindo e o trabalho do meio ambiente está muito bom e eu sou uma dentista né gente então dentista é prático ele vê o problema e quer resolver na minha modesta visão a qualquer momento pode estourar uma das sete barragens então o que eu quero é rota de fuga todas eficientemente preparadas para eu ou quem quer que for da comunidade poder sair como eu tenho como eu tenho muitos amigos eu posso estar no Amanda ou no Engenho ou posso estar no Diamond onde que é minha pousada ou posso estar no Passárgada que já tem a saída mas eu sou uma pessoa muito assim roeira quem me conhece me vê muito na rua ninguém sabe disso né gosto do capela passeio em todos os lugares então é a minha o meu foco a minha atenção não é tão abrangente e nem eu sou tão estudiosa aí nós fizemos um abaixo-senado por uma das rotas de fuga mas se eu fosse fazer hoje de novo eu ia fazer por todas e vou continuar esse trabalho e aí eu quero entregar oficialmente para o Luiz Gustavo para ele dar uma atenção especial porque se a Vale colocou a gente nessa situação de caos de ruptura iminente de barragem então nós temos que ter saída no mínimo do mínimo nós queremos comissionar todas é claro né queremos um estudo mais profundo eu também não tenho certeza se está acontecendo concordo com os senhores também sou muito desconfiada só não tem competência técnica nenhuma para julgar mas eu sou do coletivo então eu quero proteger a minha comunidade tá bom então eu vou entregar oficialmente para o Luiz Gustavo esse abaixo-senado feito por toda a comunidade e e falar que a gente quer todas as rotas de fuga vamos lá dando sequência gostaria de convidar o senhor Luiz Alberto Sartori morador de macacos por gentileza boa tarde a todos eu gostaria de tem uma reflexão aqui que para mim foi muito boa foi da Júnior que mais ou menos condensa o que eu estava pensando que é a preocupação com Belo Horizonte da região de macacos então a região de macacos está servindo só para preocupar com Belo Horizonte por isso é que escolheram aquela barragem lá longe se a barragem correta seria a de trás e não aquela lá longe então e outra questão as obras que a Vale está fazendo são obras emergenciais então veja bem tem seis meses Olília eu vou esperar porque isso aqui é para o Gustavo tem seis meses que nós estamos aguardando uma resposta de estudos técnicos para embasar feito o Júlio falou para embasar essas questões suas que você mesmo falou não tem condição de você colocar as coisas para frente se não houver um embasamento técnico mas eu acho que o ministério pode pedir a Vale que faça esse embasamento técnico rápido porque ela está fazendo obra emergencial por que que as por que que os estudos não podem ser emergenciais por que que os estudos não podem ser emergenciais tem seis meses que os estudos estão parados e outra coisa enquanto essas emergências estão sendo realizadas enquanto não se tem estudo técnico para embasar nada vamos pedir vamos pedir que a Vale pare toda a exploração mineral na região de macacos até que se tenha até que se tenha os estudos para embasar uma definição necessária então eu acho que isso é mais do que mais do que lógico parar com tudo isso para que force rapidamente esses estudos sejam colocados a nossas condições de reflexão e porque a única certeza que nós temos hoje que eu tenho porque a Vale omite tudo e está tudo é que a Vale não vai plantar arroz no nosso Vale gostaria de convidar agora o senhor Canuto Filho da pousada zumbreira zumbizeira eu não quero ser repetitivo as reuniões elas são cadenciadas com esse clima de forte emoção de combate isso faz às vezes até mal porque de certa forma as pessoas ficam intrigadas e a Vale caminha solenemente por que que a Vale caminha solenemente nós estamos lidando com uma empresa que opera em mercados em todo o planeta aonde movimenta esses mercados e arbitra grandes lucros com essas movimentações ela faz descer e crescer o valor de minério de ferro do do Pogos Norte ao Pogos Sul enquanto isso a gente fica morrendo aqui adoecendo sem uma solução efetiva por parte da Vale é eu não quero voltar no que eu andei falando atrás eu só quero pedir para os poderes constituídos aqui a sociedade civil executiva legislativa e judiciária que evite cometer alguns erros que vai em loco ver o que está acontecendo lá que são sucessivas as reuniões que eu participo as pessoas dão informação errada então vai em loco vou fazer um convite posto Mutuca Minamaga Azul desce pelo engenho e chega Macax é um primeiro ponto eu estou ali bem próximo minha pousada está bem próxima ali sem funcionar claro óbvio porque não tem movimento esta recebora informação desse final de semana da MGTV sobre Macax quando eu vi o Gerson dando um depoimento mostrando que só tinha um cliente no dia dos pais no negócio dele é triste era mental e nós estamos aí numa mão dupla numa dualidade de informação a barragem vai vai estourar ou não vai estourar então gente está na hora de mudarmos de comportamento de ter ações mais efetivas e que aqueles técnicos que saiam dos escritórios com ar condicionado com cheio de conforto e que façam o relatório conversando com o nativo conversando com o morador aí o relatório dele será mais consistente está bom? gostaria de convidar a senhora Nise Antunes moradora de Macacos pode ficar aí só um minutinho que ela quer só dar uma parte só para esclarecer em relação às questões dos técnicos quando apresentam esses documentos saibam que em relação às obras emergenciais eu inclusive tentei localizar como conselheira do Copan com acesso ao sistema de informação ambiental e exceto um documento todos os outros documentos não se tem acesso mas tanto nas obras em Barão de Cocais quanto em André do Mato Dentro quanto em Macacos não foi apresentado qualquer documento assinado por engenheiros nenhuma RT para fazer obras emergenciais então interagindo com a sua colocação considerando que a resolução que traz as normas para obras emergenciais não depende dessa casa legislativa é uma resolução CEMAD não entendi se é FEAM e é F CEMAD e é F eu entendo e aí a gente põe como requerimento que imediatamente a CEMAD e o IEF façam uma nova resolução para obras emergenciais na qual seja requerido uma série de documentos técnicos e mesmo que não sejam documentos técnicos que demandem meses porque mas que tenha o atestado porque aí esses profissionais que assinarem esses documentos com a RT serão criminalmente porque não existe em nenhuma obra que está emergencial e eu tenho acesso e tenho os documentos qualquer documento ou é assinado por advogados ou é assinado por representantes da empresa e não tem então falando em técnica ministério público as obras emergenciais por si só a meu ver elas teriam que ter sido imediatamente impedidas e negadas eu entendo que a CEMAD deve fazer essa nova resolução o mais rápido possível e no nosso dossiê construído coletivamente com macacos com as pessoas que integraram tem muitos elementos de prova atestando isso Nise fique à vontade boa tarde eu queria fazer aqui um desabafo porque o que a gente está vivendo assim as coisas estão acontecendo em uma velocidade alucinante macaco está de perna para o ar a Vale fazendo o que quer o que bem entende sem informar nada nem ninguém é cooptando poucos para manipular enfim e quando você chega no ministério público e pede para o ministério público ajuda o que acontece é que a gente não está tendo essa ajuda a gente não está tendo me desculpe mas não o ministério público não está presente em macacos está muito lento a obra está em uma velocidade a mil e vocês ainda estão assim pensando sabe não está sendo compatível com a velocidade da Vale então a minha a minha o meu pedido assim a minha súplica como moradora de macacos é que o ministério público tem que tem que acordar para o ritmo da Vale porque está destruindo tudo então então vocês semade o senhor aí que é daqui da casa né então vocês têm que pressionar o ministério público eu não sei se isso é possível porque eu não conheço desses trâmites legais das coisas entendeu então assim mas tem que ter um jeito tem que ter um jeito o ministério público tem que andar mais rápido e tem que estar mais junto da comunidade e outra coisa aqui é na ata da reunião da força tarefa de macacos é a elaboração de um plano de convivência com obra e trânsito como tem plano de convivência com obra e trânsito o pessoal está descendo carreta em cima de todo mundo lá toda hora entendeu essa obra tem que parar as pessoas vão acabar morrendo naquela estrada então por favor eu deixo aqui o meu pedido essa comunidade precisa de ajuda se vocês que são competentes aí dos órgãos competentes não fizer nada a gente vai ter que pedir uma ajuda internacional para o estado inteiro porque está tudo caótico demais é só isso que eu tenho para dizer muito obrigada agradeço muito esse momento quem sabe isso vai dar uma força realmente lá que está precisando obrigada bom na sequência então gostaria de convidar o senhor Raul Franco presidente da associação comunitária de macacos boa tarde boa tarde a todos bom eu vou falar um pouco sobre a convivência com a mineração não de hoje mas de décadas que ela vem extraindo predatoriamente e o que a mineração representa hoje em dia não só a vale eu acho que não só em macacos eu acho que quando chega nesse ponto de ameaçar a água o consumo e a água é a vida eu acho que hoje não só macacos como o barão como o bradinho nós somos o mundo nós somos a vida nós somos o planeta e quando chega nesse ponto o que a mineração significa para a população hoje significa a mesma coisa que ela vem fazendo há décadas a concentração da riqueza e a distribuição do dano a gente fica sem água a gente fica nesse caos tanto sócio econômico quanto ambiental o desastre o sofrimento é em todas as áreas isso é muito bem dividido para a população isso vai para todo mundo mesmo assim ó democraticamente todo mundo recebe o dano mas o lucro vai todo para fora o lucro fica todo destinado a um ou outra a uma empresa ou outra e esse modelo tem que mudar a sociedade não pode mais aceitar que essa seja a forma de operar essa seja a forma de extrair isso não pode mais acontecer já é uma uma opinião já é público notório superado a sociedade não aguenta mais esse tipo de postura de empresa que está aqui só para extrair a gente precisa ser ouvido a gente precisa de voz em macacos só que em em Barão também eu me solidarizo aqui a Barão e todas as outras regiões atingidas em macacos o que o pessoal está vivendo é realmente caótico a gente tem sim que continuar lutando mobilizado e cobrando a todos os responsáveis que eu acho que a Semad até nós somos todos responsáveis por esse ponto que a gente chegou principalmente a atuação criminosa das empresas e acho que realmente a gente tem que ter nesse momento um pacto pela vida a gente tem que realmente ter uma análise independente a gente sempre cobra isso mas é difícil essa luta de Davi com Golias porque incrivelmente quando a gente conquista uma assessoria técnica junto ao MP ouvindo quando a gente consegue costurar algumas vitórias em alguma instância ela cai ela é revertida então a gente esperava já ter uma assessoria técnica ontem vem uma notícia às vezes de que alguém decidiu alguma instância superior o que não é mais necessário mas para nós é extremamente necessário a gente precisa dessa assessoria e dessa ação porque a palavra talvez mais dita que hoje e talvez seja a mais importante é transparência a gente tem que ter transparência se a gente quiser continuar existindo enquanto sociedade enquanto planeta então fica aqui esse registro em nome da comunidade de macacos pela vida e por um futuro melhor porque desse jeito não é mais possível continuar obrigado Raul dando sequência gostaria de cuidar gostaria de convidar a senhora Marta Brito boa tarde eu sou moradora do bairro Passárguida e eu fui surpreendida com uma pessoa que se apresentou como uma representante do bairro Passárguida e entregou ao senhor um um abaixo-assinado que eu não tenho conhecimento do que se trata e parece que diz respeito a rota de fuga e infelizmente assim como o judiciário nós temos pessoas que trabalham das duas formas essa pessoa ela é representante de uma associação que deve ter umas 10 ou 20 pessoas associadas quando nós somos no bairro mais de 500 moradores nós temos uma associação com 500 associados e essa associação tem 10 ou 20 pessoas associadas então ela não representa o bairro Passárguida eu não sei do que se trata esse abaixo-assinado e se for sobre rota de fuga provavelmente eles devem estar querendo que uma rota de fuga passe dentro do bairro Passárguida e eu queria dizer que uma rota de fuga que eu conheço que passa dentro do bairro Passárguida está numa mancha de uma das barragens que também está sujeita a rompimento então o que esse abaixo-assinado está assinado é a sentença de morte dessas pessoas então gostaria que o senhor avaliasse bastante com bastante atenção isso que a única rota de fuga segura que existe naquele local hoje para a população de macacos é a estrada do costo Obrigado Dona Marta Dando a sequência gostaria de convidar a senhora Juliana Gobbi moradora de macacos Boa tarde a todos Primeiramente é vergonhoso nós todos estarmos aqui deixando os nossos afazeres e a Vale mais uma vez se acovarda não comparece é uma falta de respeito uma empresa com tantos funcionários não poder mandar alguém representá-los isso isso é uma prova de que realmente a empresa não tem interesse em resolver as nossas questões o interesse deles é interesse particulares eu gostaria de conversar com o doutor Luiz sobre a questão das provas e argumentos doutor Luiz que a gente tem que levar para um juiz entender a nossa demanda a Vale ela está destruindo uma montanha não é possível que um juiz não consiga entender a dimensão do problema que todos nós estamos passando principalmente o bairro Capela Velha e o Engenho com tanta poeira com tanto trânsito uma vergonha uma vergonha crianças adoecendo eu sou comerciante eu sou moradora e eu sou mãe e meu filho como de várias outras mães tiveram que ser retirado da escola que estudaram que estudavam por uma questão de segurança e isso já impactou a vida do meu filho a minha vida e de milhares de pessoas de várias pessoas então o que acontece continua impactando cada vez mais e o que a gente tem de resultado de resposta nada nada a única resposta que a gente sempre tem é em relação aos vouchers mas nada como a Bel falou os vouchers são importantes para a gente mas a gente precisa de uma coisa mais concreta a gente precisa de segurança a gente precisa de paz é isso que a gente mais precisa entendeu então o doutor Luiz Gustavo eu e a bancada principalmente o meio ambiente eu convido a todos a passarem um dia eu sei que tem pessoas do Ministério Público acompanhando e eu agradeço imensamente mas eu acho que não é suficiente acho que tem que ter um conjunto ali porque na hora que você corta uma árvore na sua casa para você cortar é uma burocracia você é multado você é até preso agora uma empresa faz um desastre desse que ela fez né e não tem punição gente o que é isso que Brasil que país é esse que a gente está vivendo entendeu país da impunidade então eu peço a vocês eu convido a vocês a passarem um dia lá para vocês verem o transtorno que é nós estamos enfrentando filas tendo que sair para nossos compromissos com muita antecedência né enfrentando lá poeira muita poeira barulho a noite inteira máquinas ligadas né e não tem resposta e quando sai ainda no jornal na televisão que a Vale está fazendo isso a Vale está fazendo aquilo com certeza muita gente acredita mas se for ver lá a realidade é outra totalmente diferente então eu peço a vocês porque nós precisamos de vocês mas a gente precisa como vários já falaram com muita transparência a população precisa participar entendeu porque vocês vão lá visitam mas vocês não estão lá 24 horas por dia entendeu o momento em que o Ministério Público vai lá muita coisa é mudada uma rota de fuga que é colocada para as pessoas irem para a lama só foi mudada depois de meses quando o Ministério Público foi lá no dia que o Ministério Público foi lá e é daí para pior tem muitos outros casos eu poderia ficar aqui dias e dias relatando várias coisas sabe que acontecem com a comunidade e que ninguém faz nada então eu peço peço que vocês tenham mais empenho que vocês possam são coisas até pequenas o que a gente precisa mais que eu acho que é mais difícil realmente é a segurança né mas não é impossível não é impossível porque as evidências são muitas tem muitas evidências mostrando aí que a Vale tem interesses próprios entendeu para você ter uma noção os apoios emergenciais para você conseguir antes uma cesta básica apoio psicológico nem se fala porque ela fala que está dando apoio psicológico ninguém teve apoio psicológico nem mesmo as crianças e nem os evacuados então o que que acontece é é essas coisas pequenas elas demoram dias e até meses para resolver agora quando é para abrir uma estrada na proporção que eles fizeram uma obra na proporção que eles fizeram isso aí foi questão de horas com horas eles já tinham devastado metros e metros então gente é uma coisa que só não vê quem não quer só não vê quem não quer um juiz não pode não pode tapar os olhos para a grande realidade de macacos e de outras cidades gente isso é uma coisa assim é muita falta de é muita falta de respeito com é muita falta de humanidade humanidade a palavra é essa entendeu não tem condições as pessoas verem os órgãos públicos a gente sabe que prefeitura a gente não tem infelizmente né então não me admira ô Teca o que você me falou mas o que você falou e mostrou mais a Lília do do atestado feito né não me admira isso aí é isso aí é isso aí é prefeitura prefeitura é vale infelizmente prefeitura de nova lima é vale entendeu então assim o dinheiro ele corrompe as pessoas só que nós não seremos corrompidos uma última inscrição gostaria de ceder a fala a senhora Marisa Lapertosa seja bem vinda boa tarde boa tarde eu sou moradora também de macacos quiser levantar o microfone não tem muito costume com microfone eu também sou moradora de macacos e eu queria fazer uma pergunta eu acho que todo mundo já ouviu falar de pão e circo né é o que a gente está vivendo lá eles dão o pão que são os vouchers e fazem um circo enorme na vista da gente e nós não temos onde correr né ali naquela estrada passam diariamente todos os moradores de macacos praticamente a gente visualiza cones para poder fazer duas vias e nos colocando todo mundo em perigo quantos acidentes já tiveram lá depois desses cones não adianta nada ter um pare siga que as pessoas ficam lá de repente você vê ali um pare se você não prestar muita atenção você passa por cima dele não é verdade? eu queria também abordar que a questão do vouchers é importante é importante mas eu fico perguntando com essas coisas todas que eu ouvi aqui por que que ele está sendo colocado distribuído em dia útil na segunda-feira na mesma escola que as crianças não podem frequentar com risco iminente o risco dessa escola está das crianças não estarem participando dessa escola é que disseram que a lama chegaria a 50 metros dessa escola isso foi calculado em cima de 35% de vazamento de vazamento então se for 100% 90% 80% como aconteceu em Brumadinho e Mariana a Vale coloca inclusive os funcionários dela em risco e a população toda toda vez que vai lá segunda-feira alguém está faltando um serviço aqui alguém está deixando de ganhar onde é que tem que ir para ganhar o pãozinho dela lá de cada dia e se não for não ganha fica a semana inteira sem ganhar nada de castigo entendeu inventou uma moedinha você ganha um papelzinho assim ó entendeu uma moeda que você vai ter que ir só para comer eu pergunto material de construção farmácia artesanato outras coisas vão sobreviver como porque não pode nós eu eu falo por mim me sinto investigada porque disseram que vão colocar drone inclusive eu ouvi dizer isso para saber quantas pessoas estão como é que estão são as casas se vai ficar se está tudo certo desconfiam de tudo atendem com uma prepotência como se desse uma barra de ouro para cada válsia de pessoas as pessoas se chegam lá elas estão aqui igual está aqui esperando ser chamado para poder apresentar o documento dela será que ela não pode entregar isso nas casas ela não sabe quantos moradores tem lá ela não pode depositar se não tem acredito que muita gente pode nem ter conta porque lá também não tem banco para poder ir toda segunda-feira como é que é isso gente como é que isso está funcionando até hoje é ridículo entendeu ônibus para macacos um ônibus uma linha de ônibus que vai de vez em quando lá de tanto em tanto tempo chega sábado domingo não tem isso e ainda tem que passar para aquela estrada terrível onde está acontecendo os caminhões deles tem prioridade e exatamente e como é que fica a poeira a poeira que eles causam o caminhão deles está apagando a poeirinha deles lá mas as casas estão terríveis as pessoas não respiram respiram pó estão ficando doentes elas ficam doentes com a lama invisível que a lama invisível também mata também mata porque cadê o sonho qual que é a esperança de quem está lá isso é um absurdo é um absurdo quem tem comércio quem tinha uma vidinha tranquila quem planta horta orgânica tudo acabou acabou eles atropelam as pessoas aliás não existe vida nem vida vegetal animal nem vida de espécie alguma se eu poderia pedir aqui atenção eu acho que qualquer ser humano merece ter vida e lá não tem vida não tem todo mundo está entrando em depressão mesmo não tem outro sem esperança terrível eu gostaria de deixar uma última fala não agora nesse momento que eu vou aqui permitir que o nosso promotor Luiz Gustavo faça as suas considerações finais mas a última fala a senhora Manuelita vai encerrar aqui a nossa audiência tá Cariela tá então não é agora não eu vou te chamar no momento certo que eu sei que você vai nos presentear como uma uma fala muito bonita hoje eu vou rapidamente responder aos questionamentos que foram feitos eu lido com mineração já tem alguns anos e a técnica das mineradoras é sempre a mesma das maiores as menores da Vale BHP Anglo-América a Herculano mineração que tá tentando se instalar no cerro inicialmente eles desagregam o núcleo familiar depois eles desagregam as comunidades afastam as lideranças e afastam as lideranças e as comunidades dos órgãos públicos a tática de desagregar e desidratar é sempre a mesma e eu preciso reconhecer que tá dando certo a Vale tem êxito nisso em várias comunidades na Bacia do Paropeba Barão e Macacos ela é muito boa nisso então eu chamo a atenção pra tentar pra isso tá bom eu não faço parte do Ministério Público do Trabalho mas só respondendo um questionamento do Júlio Grilo que talvez tenha sido o melhor e mais corajoso o superintendente do Ibama que eu já conheci quando questionada Vale a respeito da distância da obra ela respondeu que há um impedimento do Ministério Público do Trabalho em se fazer uma intervenção a um quilômetro eu não faço parte do MPT então eu só posso trabalhar com essa resposta confesso que vou questionar o MPT sobre isso veja me foi perguntado porque não pediu um estudo a própria Vale das obras emergenciais porque ela vai entregar um estudo dizendo que as obras são necessárias é a velha história de quem paga a banda e escolhe a música ou vocês acham que a Tivisuv ia fazer um estudo ruim pra Vale da barragem que rompeu em Brumadinho ela fez favorável atestando o falso por isso a necessidade de uma auditoria externa porque externa fora da Vale porque independente independente da empresa ah mas por que não suspender a atividade minerária essa atividade está licenciada senhores de nada adianta eu bater as portas do judiciário eu não ganho este pedido ainda que o juiz de Nova Lima devia eliminar ela cai no mesmo dia no tribunal porque aquela atividade específica está licenciada vocês entendem bom foi perguntado por que que o Ministério Público não pediu assessoria técnica e auditoria externa porque nós pedimos na ação na ação da top 10 assim que a B3 e B4 entrou em risco nós agitamos o pedido para incluir B3 e B4 para fins de auditoria externa independente por que que nós entramos com a ação porque não houve acordo então nós buscamos uma resposta do judiciário que são os dois caminhos existentes ainda com a ação nós seguimos empenhados tentando o acordo para ser mais eficiente o pedido da assessoria técnica está sim feito na ação civil pública socioeconômica inclusive foi um dos pontos revertidos pela Vale no tribunal ontem está bem bom foi falado aqui que o MP não está presente em macacos eu mesmo vou a cada semana ou 15 dias a macacos as nossas equipes vão quase que diariamente a macacos nas comunidades concordo então nós temos canais que respondem contatos a noite e final de semana então é no mínimo deselegante falar que o Ministério Público não está em macacos nós estamos e levantando as demandas por comunidade nós conseguimos pequenos e grandes avanços eu falo aqui repito a minha frase em seis meses a Vale mudou a atuação ela não participa mais de reunião com os atingidos e ela trata Barão e Macacos de forma diametralmente oposta a Abrumadinho e Bacia do Paropeba todos os acordos feitos na Bacia do Paropeba nós não conseguimos replicar nesses dois lugares por negativa da Vale aí nós temos que demandar o Judiciário para cá quase tudo praticamente 90% das demandas de novo plano de convivência de obra e trânsito senhores a Vale tem por enquanto a autorização do Estado para fazer a obra veja vou repetir tem uma resolução do Estado que diz Vale você pode fazer a obra isso é um fato não adianta a gente brigar contra correto? para eu suspender esta obra eu preciso de embasamento técnico repito que nós estamos buscando eu posso obrigar a Vale a fazer isso? não eu só consigo isso via acordo ou o Judiciário estamos buscando as duas formas já avançamos em uma até que isso se faça não é melhor eu ter um plano de convivência dos veículos pesados eu tenho que pensar num plano A e um plano B senhores às vezes às vezes veja só eu repito senhores eu estou tentando responder se vocês me deixarem eu terminar de responder eu ouvi a todos com paciência e com educação tá bem? então me deixem terminar por favor tá? justamente para eles não pararem a tudo e a todos que a gente precisa de um estudo técnico de um rotograma e de um plano só a partir daí eu consigo trazer defesa civil estadual e municipal vale sentar a mesa e falar vocês não podem ter um fluxo de caminhões nesse horário nem nessa intensidade a preferência de moradores até que eu não suspenda a obra se for o caso eu tenho que pensar no plano B e é isso que está sendo feito na reunião da semana passada todas essas colocações foram passadas para a Vale o prazo de retorno dela é sexta-feira próxima agora se não houver acordo nós vamos ao judiciário seguindo tá bem? a assistência técnica a decisão judicial foi suspensa ontem pelo tribunal eu estou atrasado inclusive para a reunião de núcleo para a gente discutir nossa estratégia no tribunal obviamente vamos recorrer tá bem? perguntado aqui sobre auxílio emergencial o auxílio emergencial na base do Paropeba decisão judicial que fixou para quem mora até um quilômetro do Paropeba e é atingido concretamente são é um parâmetro fixado em juízo do qual não temos como correr correto? então nesse parâmetro as pessoas são contempladas são 106 mil auxílios emergenciais na última conta seguindo para não estender muito estabilidade da barragem nós tentamos o acordo com a Vale para que ela contratasse auditoria técnica independente para várias barragens dentre elas B3 e B4 que atestasse se está estável ou não a Vale não aceitou o acordo o que nós fizemos? ação judicial que é a famosa ação das top 10 mais o acréscimo de B3 e B4 inclusive seguimos tentando o acordo dentro da ação por último voucher e auxílio emergencial o Ministério Público pediu na ação voucher mais auxílio o juiz deu voucher negou auxílio nós recorremos nós recorremos o voucher não tem na Bastida do Paropeba e não tem em Barão de Cocás só tem o auxílio correto? um salário mínimo por adulto meio por adolescente e um quarto por criança tá bem? de forma a garantir o voucher de uma forma mais justa e de acordo com o que foi alinhado com a comunidade nós propusemos um acordo para a Vale ela ficou de responder até sexta-feira não havendo acordo nós vamos ao judiciário a forma do voucher de pagamento de cadastramento e de entrega ela está totalmente equivocada ela beira a falta de humanidade e é por isso que nós estamos tentando corrigir o voucher correto? e por último a questão do drone gente drone não é da Vale não veja o drone é um projeto que nós propusemos justamente para garantir a máxima recomposição dos direitos de vocês justamente o projeto não é drone é um cadastro multifinalitário que vai permitir atender macacos em todas as suas necessidades inclusive nas omissões da própria administração municipal não tem nenhum projeto secreto para mapear ninguém gente tá e cuidem por favor com a desinformação tá bem a falta de informação é uma coisa a desinformação é outra e a desinformação sempre desagrega tá bom com esses esclarecimentos eu agradeço eu agradeço o convite senhor deputado e lembro que a gente está à disposição obrigado eu agradeço Alice Libana gostaria de considerações finais encerrou sim já estimou o prazo nós vamos fazer esses encaminhamentos junto ao secretário de estado e aos demais dirigentes do órgão ambiental e a gente tá à disposição para fazer o encaminhamento da reunião eu acho que é um encaminhamento que a gente pode deixar aqui e também dar publicidade a esses processos que estão no sei que eles são públicos e aí a gente vai repassar aos membros da mesa e para divulgar para a sociedade também o acesso a esse processo que ele não está restrito ele está público você fala do consultor independente da consultoria independente nós ainda não temos esse instrumento a gente está trabalhando na regulamentação da lei estadual que foi promulgada aqui por essa casa e há uma intenção de colocar essa metodologia de independência tentar dar um grau de dependência para a consultoria na regulamentação gente deixa eu te falar são considerações finais não dá para criar mais debate o prazo regimental já se esgotou eram as 17h30 e nós estamos à disposição só para concluir senão todo mundo vai querer falar e realmente já esgotou o prazo infelizmente vocês me desculpem não tem como abrir já a fala para mais ninguém para concluir aqui vamos lá a senhora Manuelita eu gostaria que ela encerrasse que eu vou dar minhas considerações finais senhora Manuelita que é moradora líder comunitária artesã e macacos integrante da igreja batista de águas claras com gentileza boa tarde boa tarde boa tarde primeiro eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa mesa os meus amigos moradores do capela Amanda Grota Fria Engenho Passárgada até quando os homens serão vendidos até quando os homens serão comprados e corrompidos senhores é constatado que quando você expõe o seu ouvido a determinados decibéis isso causa né danos para o resto da vida das nossas vidas a minha amiga Raica eu estou aqui pelo sentimento de dor porque pode ser minha filha ela constatou há uns 15 dias que a pressão dela chegou a 19 por 10 isto ela tem dois filhos trabalha moradora de macacos e o doutor Bruno falou assim Raica por que você não muda daqui sabe quem está causando isso senhores o barulho da Vale os tratores da Vale é um holofote gigante que colocaram que a noite se parece dia e os moradores do capela não dormem mais não vivem mais não tem mais paz a Vale roubou a nossa paz a nossa saúde a nossa segurança o nosso trabalho os nossos rios as nossas matas será que vocês vão deixá-la ela enterrar tudo até quando quando o nosso amigo falou que temos que nos unirmos nós temos que nos unirmos mesmo e até a bolsa de valores porque neste momento os acionistas da Vale estão jogando golfe a Vale senhores ela cria uma política e me coloca contra o outro ela cria uma política de destruição ela cria uma política de desestabilização no comércio e quer que eu me obrigue a consumir alimentos né pra sanar o problema do outro sendo que eu sou artesã tenho 40 anos de artesanato andei na contramão da sociedade pra ser artesã e meu esposo temos três filhos estou em macacos há três décadas e ela me impediu de trabalhar a Vale me impediu de trabalhar porque o meu cliente não vai mais lá ela não abrange o voucher ela não me encaixa ela tem uma política predadora senhores e até quando a Vale vai matar destruir e ficar impune até quando quem não dói quem não sofre com a dor do outro já está morto a barragem já estourou dentro de mim e dentro da minha comunidade há tempo senhores não adianta ficar no escritório não adianta o meio ambiente vir aqui explanar muita coisa vocês tem que ir lá a realidade nua e crua 24 horas entendeu nós vamos ficar cheio de prosopopeia flácida bovina conversa mole pra boi dormir o baiano disse isso muito entendeu temos que frear a Vale como que alguém chega na sua casa pra arrumar a sua casa pra mudar os movos da sua casa e não te convida eu conversei com o seu rivalino o meu amigo ele brincou de bola de bexiga feita do boi que matava lá no arraial de macacos esse homem tem 86 anos ele falou comigo ontem dona Manuela nós não tínhamos dinheiro mas não nos faltavam nada porque é melhor um bom nome em senhores de que muita riqueza e macaco foi descaracterizada de uma hora pra outra vai re-urbanizar e chama quem porque não tinha espaço na Vale porque não chamaram os representantes da comunidade representantes do Passagra do Capela do Engenho da Grota Fria cada representante porque a Vale como falou o Janot é o seguinte ela quer desestabilizar e nos desunir e criar atrito e briga um entre o outro não é? atende interesses escusa ali ah nós vamos fazer um centrinho via Savassi bonito ah com palmeiras onde vai caber palmeiras? como que o cara vai entregar o cimento lá na construção do seu rivalino? eu pergunto meu tempo já acabou? mais dois minutos mais dois minutos então senhores a Raica não dorme por que não ir lá e colocar aquele aparelho que vai medir os decibéis por que não ir na calada da noite? a Lilia fez uma fotografia na madrugada existe uma poesia chinesa que diz o seguinte se fizer consegue se não fizer não consegue se disser que não fez é porque não se propôs a fazer nós não devemos nos render a Vale gente Minas é considerado o maior país gemólogo do mundo eu sou artesã eu trabalho com gemas chega uma criança na minha loja eu dou uma pedra esse dia eu atendi a irmã da Felícia que é advogada de várias pessoas lá de Macacos que mora em Raposos e ele falou assim a criança falou dona o que é isso aqui? é uma pedra de cristal eu falei querido isso aqui é a riqueza que da nossa cidade está acabando ela falou que a Vale é como uma mãe para eles e as nossas riquezas estão indo embora nossas matas nossos rios nossas florestas essa semana ficou um guaximi quatro horas na casa da Melina o cachorro dela mordeu um oriço os bichos estão com fome estão morrendo porque começou o desmatamento até quando senhores? até quando senhores? todo mundo só fala assim a Vale tem os juízes todos nas suas mãos os juízes de Minas Gerais todos estão nas mãos da Vale será que nós temos que acreditar nisso? será que é isso que eu vou ter que deixar para o meu neto de cinco anos? essa história? fica aqui a minha poesia nesse momento meu tempo não acabou ainda um minuto essa poesia de angústia por todos nós vale porque você deixou isso acontecer vale você sabia que isso ia acontecer que isso ia acontecer vale ninguém confia em você vale você matou o meu marido a minha filha e muitos pais de família vale você matou os rios os rios os peixinhos dos rios e deixou doente todo o meio ambiente vale e você não quer nos socorrer? vale ninguém confia em você vale mas eu confio em Deus que é justo e verdadeiro está além dos vales está além de você vale obrigado obrigado bom por isso que eu deixei a senhora Manuelita falar aqui nesse finalzinho porque eu já sabia que ela ia nos presentear esse poema tão lindo as considerações finais aqui o que nós conseguimos acertar foram feitos dois requerimentos vou lê-los o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhadas a fundação estadual de meio ambiente FEAM e ao centro de apoio operacional às promotorias de justiça do meio ambiente patrimônio cultural habitação e urbanismo CAOMA do Ministério Público Estadual contendo denúncias apresentadas durante a reunião contra a mineradora Vale SA as notas taquigráficas da 13ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater o descomissionamento das barragens de Gongo Soco em Barão de Cocais e B3 e B4 em Macacos para conhecimento esse deputado aqui que subscreve como eu disse tudo aqui foi registrado através da TV Assembleia foram feitas notas taquigráficas para documentar e nós somarmos as devidas providências um último requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável o deputado que este subscreve requer vossa excelência nos termos artigos 103 terceiro alineado regimento interno seja encaminhado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável CEMAD em Belo Horizonte pedido de providências para que seja baixada a resolução exigindo para autorização de qualquer obra emergencial referente a prevenção de danos decorrentes de possíveis rompimentos de barragens de rejetos de mineração a apresentação de documentos técnicos que justifiquem à medida além de anotação de responsabilidade técnica ART para os referidos documentos não é a comissão de meio ambiente tem um erro aqui nesse requerimento que eu até achei estranho também mas como já estava escrito excelentíssimo senhor presidente da comissão de minas e energia não comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável concluindo eu gostaria de agradecer a todos os presentes os representantes de macacos barão de cocais eu acho que o que foi hoje registrado aqui marca de repente o início de uma luta que essa luta já se iniciou já no início do ano mas um início de uma luta sabe com mais embasamento com mais poder com mais mais efetivo de forma mais efetiva e aguerrida eu solicitei né ao nosso promotor de justiça doutor Luiz Gustavo uma agenda né pra nós reunirmos com a Maria Tereza com o Júlio Grilo com a Giannini e ele ficou de me passar essa data ele tá ainda ajustando essa data porque aí sim e não e também desculpa né a Alice Libana da Semad porque eu acho que eu acho que nós temos que envolver a sociedade civil com o poder e essa reunião é importante porque eu tô levando três pessoas que dominam bastante esse assunto três pessoas aguerridas três pessoas que lutam pelo nosso meio ambiente que tem total conhecimento desse assunto e assim que essa data ela ela estiver disponível entrarem em contato né com vossas excelências pra gente tá já articulando essa data bom fica aqui essa mensagem né de que o que foi feito aqui hoje não foi em vão não vão pra casa achando que foi uma audiência infrutífera que não vai sair nada que não vai acontecer nada pelo contrário nós estamos aqui dispostos nós deputados da Assembleia Legislativa esse novo mandato esse houve uma renovação muito grande como eu disse no início e todos estão dispostos a lutar né por vocês a lutar para que a Vale acabe né com com esse crime que está acontecendo no nosso estado e tentando interromper que outros crimes aconteçam mas é isso aí eu agradeço a atenção de todos desde hoje a todos vocês uma boa noite e um ótimo feriado amanhã obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí